Música Senhoras e senhores, bom dia a todas e a todos. Em nome do presidente Rodrigo Bacelá, como presidente da Comissão de Transportes, neste momento, abro os trabalhos dessa audiência pública extraordinária solicitada pela Comissão de Combate da Desordio Urbano. Quero cumprimentar a todos, dizer para vocês que essa Comissão de Combate à Desordio Urbana tem feito um belo trabalho. Não obstante, estarmos trabalhando na Comissão de Transportes, notificando, fazendo dirigência, essa comissão veio e criada pelo presidente, autorizada, veio com nomes de parlamentares, guerreiros, que estão efetivamente preparados para o bom combate. Presentes estão, hoje, nessa audiência pública, deputado Alan Lopes, que é o presidente da Comissão de Desordio Urbano, deputado Ratinho, deputado Índia, deputado Paul Bel, deputado Amorim, deputado Filipinho Raves. Devo dizer a vocês que, para mim, é uma honra muito grande poder estar abrindo essa audiência pública em defesa do cidadão de bem, com alguns constrangimentos que na pauta está, como a indústria de multas, como a indústria de reboques ganha-ganha. Seja ela da onde for, tem causado um constrangimento muito grande à população. E, neste momento, presidente, eu quero passar os trabalhos para o senhor comandar nada mais justo, tendo em vista que nós aprovamos na última reunião o pedido da comissão de vocês para que houvesse essa audiência pública. E eu aprendi com o homem público que se foi e é uma reserva moral desse país Francisco Dornelis que não se cumprimenta com chapéu alheio. De modo que eu tenho honra de passar para você, meu caro deputado Alain Lopes, o comando dessa ação, como tenho honra de convidar ao vice-presidente deputado Rodrigo Amorim para que tome assento aqui na minha cadeira para que eu possa me ausentar e depois retorno. Mas quero dizer que fica consignado a minha aprovação, aqui nós temos três representantes do Instituto Brasileiro de Turismo, representantes do Galeão, representantes do aeroporto Santos Dumont, temos diversos segmentos e tinha eu outro compromisso. mas não podia deixar de estar aqui porque, deputado Paul Bel, vocês e todo o grupo estão de parabéns. Eu acho que se faz acontecer quando se trabalha e se dá resposta à população. A Comissão de Combate à Desordem Urbana não veio para brincar e tem feito o seu papel. Como presidente da Comissão de Transporte, em nome do presidente Rodrigo Bacelá, assina embaixo o que for determinado e apurado aqui. Tenho dito, peço licença, assume meu presidente da Comissão de Justiça o meu lugar e assume como vice-presidente da Comissão para tocar essa bela audiência e eu voltarei assim que acabar a reunião que tenho em outro segmento. Um grande abraço, que Deus nos abençoe a todos. Parabéns, presidente, parabéns a toda a Comissão. Muito obrigado, deputado Dionísio Lins. Muito bom dia a todos. Obrigado, deputado. Quero saudar aqui a presença dos deputados Rodrigo Amorim, deputada Índia Armelal, deputado Filipinho Raves, deputado Giovanni Ratim, deputado Filipe Polbel e a todos os representantes Detran, Detro e eu quero já aqui falar alguns nomes que já estão marcados para mim aqui que chegaram como representantes do Detro, o senhor José Roberto de Lima, seja muito bem-vindo senhor José Roberto, o senhor Danilo Bezerra também, seja muito bem-vindo a essa casa, como representantes da Getransp, o senhor Edipo Senna Azaro, seja muito bem-vindo, espero que tenha pronunciado correto o seu nome. Azaro, ok. deixa eu ver mais quem, o senhor Douglas Suzini Haddad também, seja muito bem-vindo a essa casa, a princípio, vamos esperar mais um pouco, o senhor Tadeu Vieira de Souza Santos não compareceu, também não encaminhou o representante, enfim, se até o fim dessa audiência não comparecer, nós deliberaremos então a convocação, afinal de contas pensando em ser cordiais, essa casa fez então o convite e não a convocação para dar uma oportunidade para que todos pudessem apresentar seus argumentos, como não compareceu pelo menos por hora, se não comparecer até o fim dessa audiência nós vamos deliberar a convocação do senhor Tadeu. Então quero saudar aqui a deputada Marta Rocha também através de sua assessoria e cumprimentar também, Flavinha, tem os nomes da... os convidados do deputado Dionísio que farão uso da palavra também o senhor João Marcelo Vidal Ferreira representante senhor Ricardo Telles do aeroporto Galeão, senhor Roberto Augusto do Instituto de Turismo e senhor Wellington do aeroporto Santos Dumont. Sejam muito bem-vindos em momento oportuno vocês farão também o uso da palavra. Deixa aqui comigo porque na hora de chamar eu já tenho aqui comigo. Bom, inicialmente quero fazer pedir aos nobres deputados até para a dinâmica dessa audiência ficar bastante dinâmica irmos direto às perguntas e aí cada um faça a sua saudação. Eu quero começar fazendo uma pergunta direcionada aos representantes do DETRAN e aí vocês vejam o DETRAN mandou representantes não? Ah, o DETRAN não mandou representantes? Eu não tenho pelo amor de Deus. Eu estive lá eu estive lá na quinta-feira e estavam cientes que ia ter essa produção presencialmente. Presidente é queria fazer uma sugestão aqui tem sido corriqueiro a ausência de alguns membros que respondem por partes importantes não só as comissões mas a Assembleia Legislativa. A deliberação acho que já tem que ser com coercitiva. Não vamos convocar e vão faltar de novo é condução coercitiva já. Vamos já deliberar logo isso. Não dá para ficar sendo toda semana porque nós temos agendas grandes temos várias comissões está desgastante. Todo mundo tem seu tempo o tempo é caro demais. agora vem para cá fazer isso de bobo eu já delibero pela condução coercitiva já. O que me causa estranheza é se quer enviar um representante se o presidente tinha compromisso deveria pelo menos enviar um representante para não faltar o respeito com essa casa. está havendo um embrólio jurídico se comissão especial junto com a comissão permanente isso compete a nós por gente de assessoria isso compete a nós o deputado Dionísio Lins fará a convocação a CPI a gente tem uma CPI aberta sobre serviços delegados sim então a gente delibera e o transporte faz parte do serviço delegado então a gente delibera uma ação conjunta da comissão especial da comissão permanente da CPI com todo o poder para convocar e fazer o diálogo Presidente e quando se fala da questão que vem assolando a população do estado do Rio de Janeiro nós estamos falando do senhor Tadeu então quando eu falo da condução coercitiva quem aprova é do senhor Tadeu primeiro porque ele que o detentor de tudo que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro em relação a esse tormento com a vida do cidadão então por mim já estou encaminhando favorável a condução coercitiva do senhor Tadeu é importante dizer que essa comissão foi essa audiência foi convocada junto com a com a comissão de transporte justamente para dar legalidade às convocações então essa comissão bem sabe o que está fazendo e está conduzindo a assessoria pode ficar despreocupada que nós sabemos o que estamos fazendo aqui bom as minhas perguntas estariam endereçadas ao Detran que infelizmente não veio e o que eu ia perguntar era o seguinte a minha primeira pergunta é qual é o objetivo das operações Detran Seguro então como nós não temos ninguém para responder eu vou elencar todas as perguntas que iria fazer e depois passo a palavra aos deputados quem é o responsável por demandar tais operações bom dia deputado Ottoni meus cumprimentos dessa mesa que se faz presente também presidente pela ordem a assessoria do deputado Márcio Gualberto está presente aqui o deputado Márcio Gualberto está em contato comigo eu deputado da Índia deputado Paul Bell como membros da comissão de segurança pública dizer que essa também é uma audiência da comissão de segurança pública portanto comissão especial de combate à desordem comissão de segurança pública e comissão de transporte permanente da casa obrigado deputado e dando sequência na pergunta sobre quem é o responsável por demandar tais operações qual o critério utilizado para a escolha dos locais datas e horários por qual motivo de maneira recorrente veículos apreendidos durante as operações são enviados para depósitos em outros municípios mesmo o artigo 4 da portaria 5611 do DETRAN deixando claro que os veículos deveriam ser removidos para depósitos com circunscrição sobre a via em última instância quem é o responsável por indicar para qual parte o veículo será enviado e qual o critério em nenhuma das operações que fiscalizamos conseguimos constatar a presença da ordem de serviço requisito obrigatório para o início da operação de acordo com a portaria 5814 de 2020 por qual motivo há esse descumprimento reiterado de determinação legal o anuário retrata que os dias da semana com o menor número de acidentes no estado do Rio de Janeiro são sábados e domingos por qual motivo boa parte das operações são justamente nesses dias em que o cidadão tenta ter seu momento de lazer comunhão com a família qual o instrumento que formaliza o fornecimento do serviço prestado pelos reboques que servem as operações a remuneração pelo serviço é fixa ou há valores variáveis com base em distância produtividade a comissão solicita acesso aos contratos que formalizam esse serviço essas seriam as minhas perguntas que de maneira muito lastimável triste e de maneira indignada não ter um representante do DETRAN depois de todas essas barbaridades que nós estamos presenciando no estado do Rio de Janeiro não ter um representante sequer é uma falta de respeito com essa casa e com os deputados que aqui estão passo a palavra nesse momento ao vice-presidente da comissão deputado Rodrigo Amorim senhor presidente deputado Ottonio deputado Paul Bel deputado Giovanni Ratinho deputado Felipinho Raves deputado Aíndia Armelal presidente deputado Alan Lopes saúdo a todas as assessorias todos da sociedade civil aqui presentes a todos os convidados também parabenizar o DETRO pela presença até porque a gente precisa de alguns esclarecimentos de fato do DETRO eu queria antes de mais nada senhor presidente contextualizar o que vem acontecendo já é senso comum mas a gente percebe de forma objetiva que há um acréscimo impressionante a olhos vistos deputado Ottonio na quantidade de operações sendo realizadas diariamente nos diferentes horários ontem tivemos relatos de operações sendo realizadas à noite e não eram operações de segurança portanto o primeiro objetivo aqui nosso desse trabalho que infelizmente não vai poder acontecer por conta das ausências em primeiro lugar é entender a diferenciação entre operações de segurança pública que obviamente todo cidadão de bem é favorável todos os deputados são favoráveis sobretudo aqueles que não tem acordo com vagabundo sobretudo aqueles que fazem a pauta da segurança sobretudo aqueles que estão ao lado da população sobretudo aqueles que representam são regiões em que a violência tem ganhado uma escalada também exponencial significativa como é o caso por exemplo deputado Filipinho Raves deputado Giovanni Ratinho que são notadamente deputados que representam claro o estado inteiro tiveram voto nas 92 cidades mas são conhecidos por sua atuação política na Baixada Fluminense ambos inclusive deputado Otoni foi vereador na Baixada também mas a gente percebe que isso tem acontecido recorrentemente na Baixada em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro então em primeiro lugar é entender e aí eu lamento a ausência também não há representante da polícia militar nem da polícia civil embora tenham sido convidados lamento também as ausências primeiro é entender a dinâmica das blitzes que envolvem a segurança pública que ao meu ver são operações que deveriam constatar se o veículo é roubado se existe algum mandado contra o condutor ou algum tripulante do carro se existe arma ou droga no interior do veículo a princípio ou algum produto irregular agora a princípio seria a destinação da operação de segurança seria nesse sentido por outro lado nós também temos as operações de trânsito que verificam as regras do CTB se o veículo tem condição de trafegabilidade se ele está de acordo com as normas com a documentação de porte obrigatório se o PVA está pago se os itens de segurança estão verificados então essa seriam as operações de trânsito eu me permito aqui fazer um preâmbulo senhor presidente logo que a gente iniciou os trabalhos na legislatura anterior deputada índia havia uma lei vigente no estado do Rio de Janeiro que proibia a abordagem de polícia nos veículos sobretudo nas motocicletas quem vive no Rio de Janeiro sabe que as motocicletas embora sejam um instrumento de trabalho sobretudo pós pandemia é um instrumento para a realização de entrega para mototáxi e a gente respeita esse profissional mas é um veículo que se fizermos aqui um apanhado da incidência criminal do Rio de Janeiro é um veículo que na maioria esmagadora dos casos é um veículo destinado ao cometimento de crimes pela agilidade pela versatilidade da condução da motocicleta e o que a gente percebe no Rio de Janeiro é uma proliferação de motocicletas sem placa com chassi adulterado com indivíduos pilotando a motocicleta sem identificação sem CNH ou seja uma zona envolvendo as motocicletas portanto eu fui um dos deputados que propus na legislatura anterior a alteração dessa lei e aí deputado Paul Bel vossa excelência que deputado da Índia deputado Alain que bem conhecem o uso das redes sociais eu apanhei diuturnamente durante um bom tempo dizendo que eu fazia parte da máfia dos reboques que eu estava favorecendo as blitz para coibir o cidadão de bem quando na verdade o meu intuito era que a polícia pudesse agir sobretudo nessas motocicletas que estavam fazendo uma zona estão fazendo uma zona no Rio de Janeiro pois bem aguentei as pancadas que recebi nas redes sociais e demandei oficialmente ao governo do estado através de indicação legislativa do meu mandato através de projeto autorizativo do meu mandato no sentido de que o governo do estado adotasse um programa específico para as motocicletas tivemos algumas reuniões no gabinete do governador com o chefe de gabinete tivemos reuniões na secretaria de governo se fez um desenho ali envolvendo os órgãos como o DETRAN para que se regulamentasse esse tipo de operação porque o que se pressupõe numa operação de trânsito a exemplo do que acontece com a lei seca é que o cidadão que está conduzindo o seu veículo ele enxerga uma operação acontecendo sinalizada com a identificação com a logomarca com os agentes identificados ele se sente seguro porque ele sabe a que tipo de fiscalização ele será submetido portanto se o governo do estado adotasse uma operação para coibir essas motocicletas irregulares com identificação com nome com logomarca com agentes identificados seria muito mais seguro para toda a população muito mais transparente e honesto com as pessoas do Rio de Janeiro mas muitas idas e vindas muitas conversas com o DETRAN com a vice-presidência do DETRAN e nada aconteceu e aí presidente eu e todos os colegas aqui e toda a população do Rio de Janeiro a gente é surpreendido deputado Tonio com uma papagaiada com uma pirotecnia com algo que notadamente a gente sabe que não tem organização nenhuma mas salvo melhor juízo para a autopromoção de um cidadão denominado Tadeu não sei das quantas aí que é esse que desrespeita a casa e não vem hoje ele fazendo um videozinho deputado nas redes sociais dele dizendo que ele é que comanda a operação que ele vai levar a operação para o lugar tal para o lugar Y para o lugar Z ele fazendo operações recorrentes em determinadas localidades esquecendo de outras tudo deliberadamente na cabeça dele então esse é o primeiro ponto a gente tem operações acontecendo que a gente não sabe quem manda porque como bem disse o presidente não tem ordem de serviço a gente não sabe qual órgão da administração estadual é o responsável pela inteligência dessas operações porque elas não tem identificação padrão elas são aleatórias elas afrontam o cidadão de bem sobretudo os mais pobres sobretudo e aí por que eu digo os mais pobres porque são operações que afrontam a legislação porque quando verificam ali uma incidência de algum problema que pode ser corrigido ao invés de adotar o procedimento de reter o documento e dar um prazo para que aquele cidadão regularize aquela questão não eles apreendem o carro eles rebocam o carro e aí ficam achando pelo e ovo pneu careca lanterna queimada e achando problemas onde não existem nitidamente para desculpa a expressão sacanear o cidadão de bem sobretudo os mais pobres então esse é um ponto que é o que mais nos aflinge é o que tem sido objeto de muitas denúncias nos nossos mandatos nas nossas redes sociais tem sido denúncia também nos canais oficiais da Assembleia Legislativa até porque esses indivíduos que estão nessa operação nós não sabemos quem manda não sabemos quem são de que órgão pertence qual tipo de convênio acordo consórcio termo de cooperação técnica entre as as respectivas instituições do Estado está sendo definido a gente não consegue compreender porque que o Detro reboca carro de cidadão de bem no meu mundo o Detro serve apenas e faz mal tá e faz muito mal porque há relatos também e a gente pode avançar nessa audiência de relatos aqui de pessoas que são cotidianamente achacadas por agentes do Detro covardia que agentes do Detro fazem nas regiões metropolitana e a gente sabe exatamente como funciona isso agora no meu mundo o Detro serve exclusivamente para fiscalizar o transporte de pessoas no Rio de Janeiro portanto se o indivíduo tá fazendo a famosa lotada o Detro tá habilitado a agir agora o Detro rebocar carro porque tá com pneu careca não me parece competência do Detro mas o que nós observamos na semana passada foi Brits com selo do Detro e reboques do Detro rebocando gente maricá levando pra Baixada Fluminense contrariando o que dispõe a resolução contrariando o que dispõe a normativa vigente numa covardia porque que o Detro reboca o cidadão de bem a primeira pergunta porque é que o Detro tá aqui a gente não consegue entender qual a lógica qual a mecânica de funcionamento dessas operações é contrário a tudo aquilo que pressupõe o regramento que diz o agente por exemplo policial autoridade de trânsito tem que estar identificada de preferência com cap branco mostrando pro cidadão quem é a autoridade de trânsito se ele próprio tem a capacidade de autuar ou não porque que tantos agentes nessas operações que não tem capacidade de autuar aí a gente também tem que fazer a menção aqui a guarda municipal do Rio de Janeiro nós constatamos a operação no Porto Santos Dumont que o gaiato do miliciano do senhor Eduardo faz lá de coletinho azul que nenhuma identificação tinha e aí eu falo miliciano porque todo o aparato policialesco forte fora da lei sem respeitar o que a lei pressupõe em prol dos interesses que a gente sabe lá de quem são isso chama-se no meu mundo também milícia por isso que eu me refiro como milícia do senhor prefeito Eduardo Paes a gente deputado Felipinho Raves que fotografam a sua placa quando vai desembarcar no aeroporto não te autua e depois um belo dia a multa chega na sua casa fruto de uma fotografia de um agente que não tem autoridade para multar absolutamente ninguém então senhor presidente vossa excelência vai passar a palavra para os demais colegas mas nós temos ali fruto de 48 horas isso aqui não é uma pesquisa rebuscada de dias 48 horas nas redes sociais o que chegou aos canais dos nossos mandatos ao nosso grupo de whatsapp aos canais oficiais da Assembleia Legislativa se vossa excelência permitir eu gostaria de exibir isso também e já como um preâmbulo aqui para ilustrar para a fala dos demais colegas fazer aqui uma pequena exibição também desse gaiato que é assim que eu o chamo o deputado Dionísio o apelidor de segundo de coisa nenhuma algo do tipo segundo de ninguém a chefe de gabinete deputado Dionísio está aqui me corrigindo segundo de ninguém mas eu gostaria de exibir também porque da ausência dele e concordo com as palavras do deputado Paul Bell que nós precisamos sermos muito mais enérgicos nas medidas daqui para frente pedido deferir o deputado e nós faremos o encaminhamento da convocação do senhor Tadeu Vieira de Souza dos Santos essa comissão fará esse encaminhamento ao deputado Dionísio Lins presidente da comissão de transporte que provavelmente na próxima semana retornaremos com a próxima audiência com essas pessoas convocadas espero a presença do DETRAN aqui também espero a presença da polícia militar da polícia civil todos os órgãos envolvidos nessas operações o senhor autoriza presidente a exibição deferido então pode pode passar aí para mim por favor national e aí e aí e lá é o E aí E aí que é Olha aqui ó, olha aqui onde eu bati. Engraçado que os carros não tem uma sinalização que é o carro do detrás. Só que a gente pensa que é o carro do detrás. E como é que as pessoaspiando o carro do detrás. E a gente pensa que é 유etri ou algo mais que ela vai passar? E como é que você tem que alcançar? Mas você não tem que alcançar? Sabe a galera tem que alcançar ou algo mais capaz. Alcançar o seu futebol também tem que alcançar ou algo mais. O cara que não tem que alcançar. E aí A perita é fortemente Sendo aqui, ó A perita é forte Rel觉, é vi Dois 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 7 8 Deputado Paul Bell, isso aí foi foram nas últimas deputado Tony, deputado Ratinho isso foram nas últimas 48 horas não é um apanhado histórico de dias, semanas anos, nas últimas 48 horas domingo e segunda-feira e aqui fica quem está nos assistindo pela TV Alerj pode mandar o seu vídeo pode mandar a sua denúncia nós infelizmente somos alguns deputados aqui, a gente não tem braço operacional para ir nessas aberrações em todo o estado do Rio de Janeiro mas mande a sua denúncia para a gente expor o que está acontecendo e aí eu peço também, para encerrar já que o presidente assim deferiu para apresentar a outra pasta sobre o senhor Tadeu tem um vídeo se puder passar o vídeo primeiro eu agradeço é dentro dessa pasta do Tadeu o canal é de monitoramento de imóveis públicos ou privados que terão aí a chance de se conectar direto com a central do imóvel interior qualquer pessoa pode se inscrever comércios, hotéis, shoppings, associações, inclusive residências todos podem integrar as suas câmeras os seus sensores, inclusive os seus alarmes também o sistema deve agilizar a chegada da polícia militar em casos de emergência hoje se você presencia um assalto na frente do seu domínio, por exemplo você precisa ligar para cá do 1-0 o alinente faz uma série de perguntas que só depois uma equipe da polícia militar é enviada para o local esse novo programa se o seu presidente tiver uma clima conectada à polícia militar no momento em que o alinente recebe a ligação o dispositivo vai aparecer bem aqui no mapa o agente então tem até essas imagens que consegue manigurar tudo no tempo real aí, leio mas ali vem que se é uma função que é uma pessoa que tem muitas residências e estabelecimentos comerciais poderão disponibilizar suas imagens de câmera para o centro integrado do controle de auto-seminidade ou TICC só para você entender ali naquela tela ficam todas as imagens de câmeras da cidade tanto as câmeras de pano como outras câmeras como o distante por exemplo o CDB, etc barcas ficam todas monitoradas 24 horas por dia tanto as câmeras da sua residência como as suas cadenas de uma comercial de shopping center de supermercados qualquer pessoa pode enviar agora desde que seja voltada para locais públicos voltada para o outro pode vir direto para cá não somente as câmeras alarmes sensores e até o GPS do carro que tem aí o sistema de localização ele pode ser informado aqui e localizado e rastreado até para uma possível recuperação várias cidades comuns são extremamente monitoradas e só para você ter uma ideia para cada uma câmera pública em Londres 70 particulares são alicionadas ao garantimento do descontrole da inteligência da cidade então desde a última quarta-feira você pode e fazer o seu cadastro e fazer o seu cadastro para poder entrar a unidade de câmera placar e agilizar o atendimento de nove anos paralelo a isso o governo está fazendo uma escolha de tal e está contratando câmeras de recorrecimento facial de leitura de identificação de placas de veredas que serão instaladas as câmeras com o governo de recorrecimento facial em toda a ordem do leitura no primeiro momento e as identificações de placas em dias expressos em fúneis aqui no Rio de Janeiro possibilitando que as polícias consigam identificar pessoas com a idade de desonho aberto e veículos roubados que podem se contar a operações como é o caso por exemplo da Leiceta que está ciberlegal combate a imóvel em placa veículos de ventiladores que podem ser recuperadas ou veículos roubados essas câmeras farão uma leitura e informarão o investimento muito certo no governo do Estado e simula essa pública prioridade a quem trabalha aqui o governo é presente eu vou passar as fotografias são poucas não vou me estender com isso presidente mas esse vídeo claro tem alguma pertinência com a temática da ordem no entanto é um vídeo que deixa muito claro que esse cidadão é o xerife do Rio de Janeiro hoje um estado que não tem secretaria de segurança pública tem a secretaria de Estado da Polícia Militar e da Polícia Civil percebam a gravidade ele está dentro do CICC um local que poucas pessoas têm acesso por razões óbvias um local de inteligência do governo do Estado ele com acesso às câmeras falando em nome do governo do Estado governo presente dando como se diz no popular antecipando dando spoiler do que vai acontecer da política de segurança que vai ser implantada falando em nome da Polícia Militar falando em nome do governo do Estado dizendo qual estratégia no que diz respeito às câmeras será adotada fazendo um vídeo institucional isso não é um vídeo amador é um selfie que ele está fazendo então a gente precisa entender quem deu comando a esse indivíduo para ele ser a autoridade máxima do governo do Estado no que diz respeito à segurança pública porque ao que me consta ele não é policial nem civil nem militar nem federal nem guarda municipal ele não tem autoridade nenhuma como agente de segurança pública não tem formação para isso e é necessário que a gente compreenda efetivamente o porquê que esse cidadão é quem define então eu digo de forma objetiva motorista de aplicativo cidadão do Rio de Janeiro o inimigo hoje seu chama-se Tadeu Vieira vá nas redes sociais dele faça a sua reclamação porque ele responde em nome do governo do Estado do Rio de Janeiro é ele quem define a política de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro hoje e aí eu me permito exibir aí umas 10 fotografias para ilustrar exatamente e já termino a minha palavra aqui presidente obrigado deputado propaganda dele presidente propaganda nas redes sociais ele fez uma faxina nas redes sociais recentemente depois que soube que a comissão estava sendo implacável ele fez uma faxina nas redes sociais mas olha lá ele anunciando sempre vestido com colete do governo do Estado do Rio de Janeiro mais uma moto roubada recuperada não sei o que passa pra outra aí não tem como tirar a barra de baixo não a função é assessor de alguma coisa deputado Ratinho ele dentro dentro de outro equipamento a barra está atrapalhando aqui ó vai lá governo presente é o que ele se intitula né veículo com plaga adulterada sem placa agora é crime é legislador também né Tadeu Vieira governo presente com a logomarca do governo do Estado segurança pública é prioridade presidente olha lá segurança pública é prioridade hoje fazendo operação aqui na praça do pedágio vai lá Tadeu Vieira governo presente com outro colete mais bonito ainda agora é crime Tadeu Vieira governo presente casaco do governo do Estado Detro Detran Polícia Militar do Rio de Janeiro ele é funcionário do Detro não faz operação não é só de trânsito não Decave delegacia de criança rapidinho delegacia da criança e adolescente vítima ou seja o xerife é bom mesmo ele atua nas operações e mais ele é onipresente ele anuncia deputado Paul Bell deputado Ottoni ele está anunciando 5 mil vagas na segurança pública sabe-se lá a título de que para a população do Rio de Janeiro ele está anunciando 5 mil vagas deve ter sido ele que cancelou a prova da PM também pode ter sido pode ter sido governo presente dentro do Palácio Guanabara aí ele anuncia também o governo do Estado abre 5 mil vagas administrativas do bombeiro salário de 2.600 alguém aqui teve acesso a isso sabe a que título é como faz para acessar essas vagas mas procure o Tadeu Vieira que ele sabe como empregar 5 mil pessoas Detran, Detro, Polícia Militar e Polícia Civil ele fala em nome dos quatro órgãos Detran, Detro, Polícia Militar e Polícia Civil mais uma então é isso que é o senhor Tadeu Vieira o xerife general da segurança pública do Rio de Janeiro obrigado presidente deputado Ottoni se fosse o senhor que deu esse colete bege para esse rapaz que eu vi ele com um bolete parecido com esse Tadeu não para Tadeu não para boa bom vamos aproveitar inclusive então esse momento para conseguir na hiata deputado Rodrigo Amorim ao deputado Dionísio Lins para que na comissão de transporte faça a devida convocação do senhor Tadeu Vieira de Souza Santos uma vez que foi convidado sequer compareceu e nem deu nenhuma justificativa aqui consta que ele tem um cargo de comissão na secretaria de estado da casa civil então que seja feito um ofício a casa civil ao secretário Nicola Micione para que nos diga também que tipo de atribuições o senhor Tadeu cumpre na casa civil acho que é pertinente essa pergunta também bom evoluindo eu quero passar a palavra agora ao deputado Felipe Polbel para que possa fazer suas perguntas caso tenha essas perguntas direcionadas deputado ao Detran infelizmente quero lhe dizer que eles não puderam mandar nenhum representante mas nesse momento há uma série de agentes fazendo uma operação no mesmo lugar que nós estivemos na última sexta-feira na porta do Detran próximo do ponto de ônibus ali só não tem servidores para vir aqui prestar esclarecimentos mas para continuar barbarizando eles tem servidores à vontade com a palavra deputado Paul Bel deputado posso só fazer uma observação que eu quero só escutar as perguntas o que me entristece é que as empresas os assessores as pessoas que deveriam entregar a ordem urbana entregam a desordem urbana e aqui temos várias comissões CPIs todas unidas para conseguir resolver algo e qualquer parlamentar ou pessoa que seja contra esse movimento ou ele está de sacanagem ou ele está na sacanagem porque não é possível alguém estar contra isso aqui e cara eu queria entender só o seguinte vocês tem como hoje eu vou perguntar antes deles começarem a perguntar postura resposta comprometimento com o estado de Rio de Janeiro para responder as perguntas que vamos fazer porque senão a porta está aberta porque o Detran já fez aqui todo mundo de palhaço não compareceu o que queremos é apenas verdade respostas e os deputados estão atrás disso nós fomos eleitos pelo povo para poder entregar segurança homens dirigindo já não se sentem mais seguros ao passar por uma blitz imagina uma mulher sozinha hoje está muito complicado o Rio de Janeiro está um perigo e não temos o Detran o Detro polícias pessoas que trabalham na casa civil ao nosso lado então por favor eu peço encarecidamente estejam aqui pela população e respondam a todas as questões dos deputados aqui presentes obrigado obrigado deputado deputado Felipe Paulo Bela obrigado presidente bom dia a todos presentes bom dia aos representantes do Detro da agência aos meus nobres colegas parlamentares eu começo fazendo uma narrativa que o nosso mandato sempre foi voltado para as fiscalizações deputada Índia a fiscalização faz com que o dinheiro da população paga através do imposto e retorne para ela com serviços bem prestados e esse serviço tem que ser prestado de excelência e isso está garantido na constituição a fiscalização infelizmente nem todos os deputados nem todos os parlamentares e aí eu digo no âmbito municipal estadual federal se caracterizam por essa prerrogativa mas eu sempre pautei o meu mandato tem outros deputados aqui que também pautam seu mandato nas fiscalizações diante disso nós acabamos a gente acaba sendo um canal muito grande de reclamações de denúncias de casos abusivos e são esses abusos praticados por agentes que quando bota um colete se sente autoridade máxima vem acontecendo no estado do Rio de Janeiro vou fazer aqui uma narrativa de um episódio que aconteceu comigo com o deputado Alain com o deputado Rodrigo Amorim nessa semana passada agora na semana passada e que está de grande repercussão a nível Brasil porque eu estou recebendo ligação de assembleias de outros estados deputado Rodrigo deputado Alain nós estamos na comissão de desordem de combate a desordem urbana e dentre elas tem diversas desordens acontecendo no estado do Rio de Janeiro ninguém sabe mas quinta-feira da semana passada nove, dez horas da noite nós estamos fiscalizando os estacionamentos ninguém sabe disso e o intuito da sexta-feira quando nós paramos nossas viaturas no início da presidente Vargas nós estamos indo em diligência a fiscalizar o estacionamento deputado Rodrigo Amorim mas para a nossa surpresa quando paramos as viaturas cada um com a sua seu deputado cada um com a sua viatura nós vimos um vimos um agente esbravejando batendo o braço que não sabia que estava tendo o carro apitando bora, bora, bora quando nós saímos do carro desembarcamos caracterizados identificados olha a forma que o agente abordou os parlamentares do que se trata que vocês estão fazendo aqui isso está gravado gente do que se trata gente não é porque nós somos parlamentares eleitos pelo povo que temos que ser tratados diferentes não é todo mundo tem que ser tratado igual com educação com respeito mas o que a gente percebe Rodrigo Amorim Alain, Índia Filipinho Ratinho deputado Antônio arrogância deselegância prepotência desses agentes para com o povo para com o povo aquilo que eu disse bota um colete se sente autoridade máxima e aí Índia imagina eu uma mulher sozinha sendo parada nessas operações o que ela deve passar do assédio à perseguição porque eles não respeitam ninguém não respeitam ninguém e aí nos identificamos mais uma vez além dos coletes da comissão e logo de cara eu pedia nós nem íamos fiscalizar vocês agora vamos e eu pedi logo de cara a ordem de serviço daquela operação ah não tem eu quero a ordem a operação regular ah não é operação é orientação é operação orientação cheio de cone da presidente Barra se não é operação o porquê daquele caminhão reboque parado ali concorda comigo? se não tem operação não tem porquê ter caminhão parado reboque parado não tem porquê ter e eles não sabiam explicar é a ordem do presidente é a ordem do chefe de gabinete é a ordem mas cadê a ordem de serviços? ah não é operação então porquê que aquele caminhão está ali? nós estamos aqui para orientar e o caminhão também orienta alguém? ou o caminhão intimida a população? só que o caminhão estava parado não tendo operação porque não tinha ordem de serviço num local proibido num local proibido e eu fiz a seguinte indagação olha gente se um cidadão parar o veículo ali qual atitude que você toma ali? eu volto lá eu multo você tem certeza? tem e o caminhão não está em operação? não então por favor faça o mesmo a lei é pra todos deputado Paul Belli não estava parado ele estava estacionado estacionado porque o motorista estava longe longe e aí fizemos valer a lei só que a todo momento eles tentam desqualificar o nosso trabalho tentam desqualificar o nosso trabalho o caminhão não estava a serviço nem de serviço o caminhão estava ali pra intimidar inibir as pessoas porque o caminhão não tinha efetividade nunca se não tinha operação se eles são orientadores porque se fosse operação tinha que ter uma ordem de serviço tinha que estar acompanhado da polícia militar ele mesmo falou a polícia militar estava aqui mas foi embora total contradição aí um falava uma coisa outro falava outra então é isso que acontece no estado do Rio de Janeiro todo ontem choveu mensagem pra mim Rodrigo da covardia que estava acontecendo no Maricá aí começa o Maricá vai pra Belforrocho Nova Iguaçu Campo Grande Cabo Frio está no estado todo eu quero não acreditar ou melhor é isso mesmo eu quero não acreditar que estamos lidando com a máfia do rebote no Rio de Janeiro quero não acreditar nisso menos ainda se tiver a conveniência do governador menos ainda que eu tenho certeza que não tem e vou levar isso pra ele porque uma operação que tem o intuito de orientar uma operação que tem o intuito de riser lá pela vida do cidadão não é pra ter 15, 16, 13 reboques porque na verdade quando se coloca 10, 15, 20 reboques numa via pra operação aqueles reboques já tem que sair com meta cheio meu irmão e não volta vazio e não volta vazio pro pátio nunca eles vão inventar problemas no seu veículo pra poder rebocar e aí o caminhão desse rebote que estava parado aqui na presidência ao qual nós autuamos estava com pneu o pneu careca e nós indagamos eu, o Alain o deputado Alain o deputado Rodrigo indagamos qual aparelho é usado para inspeção do pneu é no olho e no dedo é brincadeira se o cidadão chegar e o agente não for com a cara do cidadão ele vai dizer que atingiu o DWI e vai botar o caminhão dele na rampa sem direito de defesa sem direito de contestação sem direito a nada deputado Rodrigo porque se ele fosse defender se ele fosse explicar ele vai sofrer ignorância vai sofrer um abuso de autoridade porque eles podem tudo pro estado tudo pro povo nada é isso que está acontecendo e eu quero que vocês entendam uma coisa o que o Rodrigo mostrou ali não chega a 10% do que a gente recebe todo dia isso foi 48 horas todo dia as blitz as operações estão acontecendo e não tem eu quero entender quais são os critérios quais são os critérios quais são os objetivos dessas operações não tem o objetivo hoje do presidente eu enxergo como arrecadar 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 de forma desenfreada no estado do Rio de Janeiro de forma desenfreada porque não é normal não é normal a operação não é para pegar vagabundo não é para tirar tralha da rua a operação é só para atormentar a vida do cidadão de bem deputado se me permite uma parte só para lembrar também que quando enquanto nós fiscalizávamos esse caminhão não era só o pneu era também o estepe que também estava careca visivelmente e o motorista debochando não sei se o senhor lembra lembro rindo das nossas fiscalizações como se nada fosse acontecer com o caminhão dele parece que ele já estava muito certo muito seguro de que nada ia acontecer eu inclusive quero aproveitar e fazer um parênteses aqui para pedir também que fique consignado em ato deputado Rodrigo Amorim pedir ao deputado Dionísio que solicite o fornecimento das listas das empresas desses caminhões importantíssimo a gente saber quem são essas empresas que hoje prestam serviço e aí deputado eu também faço mais um caminhamento à mesa o caminhão foi autuado por estar parado no local irregular se essa multa não subir para o sistema do Detran eu vou caminhar o Ministério Público porque o caminhão estava estacionado no local errado deputado Rodrigo Amorim se é para o povo é para o Estado se essa multa não subir para o sistema do Detran de alguma forma eles retiraram essa multa do sistema não mudaram o caminhão rebola que estava lá eu vou denunciar o Ministério Público dou a quem doer dou a quem doer a população e aí eu falo das pessoas que usam o carro para trabalhar ela paga uma prestação ou paga um aluguel ao detentor do veículo tem que levar o leite e o pão para a sua casa só que hoje ela está sendo atormentada atormentada pela máfia das multas da milícia do colete azul de Eduardo Paes e atormentada pelas operações das operações do Detran é inaceitável é inaceitável o que está acontecendo essa forma desenfreada de apreensão sem critérios não existem critérios não existem critérios e aí eu queria eu tinha diversas perguntas para o Detran eu não vou nem me desgastar fazendo as perguntas aqui porque vai ficar no ar eu tenho algumas perguntas por dentro eu vou encaminhar aqui por qual motivo os reboxes do Detran são constantemente utilizados em apoio a operação do Detran Seguro qual instrumento jurídico formaliza essa sessão dos bens primeira mais uma qual vínculo jurídico com cinco imóveis listados no site eletrônico do Detran como depósito são de propriedade do Estado ou são alocados quem é o responsável para indicar para qual parte o veículo apreendido será enviado e qual critério por quê o veículo apreendido em Maricá vai lá para Santa Cruz o veículo apreendido em Niterói vai para Magé não tem o critério e isso oferece a lei e favorece tem favorecimento claro que tem o favorecimento e essas perguntas ficam no ar essas perguntas ficam no ar o favorecimento a gente sabe que tem agora quero saber qual o critério será que a empresa que paga mais propina a empresa que paga menos propina está sendo só pode é do amigo de alguém é do amigo é do colega porque imagina e aí eu faço a pergunta para você cidadão do Rio de Janeiro o teu carro é apreendido na região dos lagos e vem parar na baixada o que é isso gente se esquecer um documento tem que voltar lá para poder buscar olha o covardia nós recebemos vídeos de operações sábado e domingo a noite como é que a pessoa vai conseguir regularizar seu carro sábado e domingo eu já proponho um projeto de lei aqui proibindo a cobrança de veículos apreendidos nos finais de semana não tem que cobrar apreender o sexto depois do horário sábado e domingo é isento de pagar isento de pagar diário no rebote no depósito público porque você pode ver que essas operações aumentam na sexta-feira porque a pessoa vai ter que pagar de sexta para sábado sábado para domingo domingo para segunda e de segunda para terça e aí tem outra questão que eu quero pautar com vocês um reboque você nunca viu um reboque rebocando um carro irregular tem cinco, seis veículos em cima dele contando com o moto e cada um daquele cidadão paga a taxa de reboque sendo que está sendo usado um reboque só uma gasolina uma ida porque todos os cidadãos pagam a mesma taxa uma viagem só é a máfia da arrecadação está indo para algum lugar para algum lugar está indo a máfia da arrecadação então eu proponho aqui pela mesa pela comissão para os deputados que quiserem assinar proibindo proibindo a cobrança da diária dos pátios onde os carros foram rebocados a partir de cinco horas da tarde de sexta-feira até segunda-feira muito bom porque é covardia isso com a população lembrando deputado Pobel que os desdobramentos dessas operações que as fiscalizações que nós estamos fazendo a partir da comissão é exatamente para criar essa regulação o deputado Rodrigo Amorim ontem foi muito feliz em reunião onde nós estivemos em propor e eu não não vou nem me antecipar mas ao final peço que o deputado se pronuncie ao projeto que ele propôs que eu julgo ser revolucionário no estado do Rio de Janeiro vai ser comparado ou até maior do que a operação lei seca foi uma uma ideia brilhante quem eu parabenizo o deputado Rodrigo Amorim e nós vamos criar mecanismos para que essas covardias sejam sanadas e aí essa proposta que vossa excelência traz a essa mesa vai também ser acoplada a todas essas ações que nós vamos fazer de proposições de leis para que essas aberrações acabem no Rio de Janeiro porque ninguém aguenta mais aliás são situações de anos a gente não está falando que isso está acontecendo agora não isso já acontece há décadas no Rio de Janeiro e ninguém toma nenhuma atitude geralmente quando alguém tenta fazer alguma coisa de maneira isolada essa pessoa recebe retaliações perseguições ameaças por isso essa comissão foi criada porque não é uma ação de um deputado são dezenas de deputados aqui tem representantes a deputada Marta Rocha foi por muitos anos delegada de polícia chefe da polícia civil do Rio de Janeiro tem o deputado Giovanni Ratinho lá da Baixada tem o deputado Felipim tem o deputado Rodrigo Amorim tem pessoas com viés diferentes ideológicos enfim aqui se trata de justiça deputado Ottoni que milita muito na causa evangélica então isso aqui é a representatividade de toda a sociedade não é um ato isolado de ninguém é a sociedade dizendo que não aguenta mais presidente e falando ainda dos pátios sem contar que se esbarra numa burocracia deputado Ottoni recebi a denúncia tinham 90 pessoas para regularizar a documentação lá no pátio e retirar seus veículos tinham 3 atendentes várias pessoas não conseguiram resolver porque extrapolou o horário e pagou mais um dia de diário nesse depósito então você está vendo que há a má vontade desses pátios dos detentores dessa concessão o intuito é arrecadar o intuito é arrecadar e quando a vossa excelência presidente fala da perseguição nós botamos dentro da ferida da maior máfia do Rio de Janeiro que saia do Brasil que saia do Brasil é óbvio que nós vamos sofrer retaliações perseguições difamações fake news mas eu não vou arredar um centímetro enquanto não ver a população do Rio de Janeiro sendo tratada como tem que ser com respeito com respeito porque nós temos que separar o joio do trigo sou a favor das fiscalizações sou a favor das fiscalizações sou a favor da operação para tirar bandidagem arma, droga sou a favor mas sou a favor de uma operação do Detran com critérios com critérios que hoje não existe critério não existem critérios se for para cortar na carne que cortemos na carne Felipe agora não dá para aceitar usarem a estrutura do Detran usarem esse movimento de operação para servir de caixa eletrônica para vagabundo isso nós não vamos aceitar porque quando tira o carro de um trabalhador nós estamos proporcionando o desemprego no Rio de Janeiro fazendo com que aquele cidadão trabalhador não leve a sua alimentação o seu leite o seu pão para dentro de casa e isso tem sido Rodrigo pauta de todos os grupos de WhatsApp no Rio de Janeiro porque não está atingindo só o motorista de aplicativo está atingindo o motoboy está atingindo o cidadão que está indo às vezes a pessoa trabalha semana toda e bota o seu carro domingo para ir para a praga com a sua família para a igreja para a igreja como nós vimos senhores e senhoras sendo desembarcados desembarcando seus carros seus amigos apreendidos por coisa boba que pode ser resolvida no momento que eles não estão levando isso em consideração tem coisas que eles estão levando o carro preso que pode ser resolvida naquele momento ali e isso a lei faculta a lei faculta então nós temos que intensificar as fiscalizações convoco a comissão a comissão de transporte os outros parlamentares porque essa casa unida nós vamos conseguir combater essa máfia no varejo a perseguição vai ser maior nós acabamos de receber agora eu e você que o reboque voltou para o mesmo lugar tem que ter ordem de serviço lá cara tem que ter ordem de serviço lá e é isso que nós temos que fazer sair em comissão sair em comboio mesmo e ver a veracidade a legalidade dessas operações acho que a comissão foi criada no melhor momento para nós realmente colocarmos ordem no nosso estado até porque nós fomos eleitos, chancelados tutelados pelo povo o senhor Tadeu que está lá foi colocado de carguinha comissionado e se titula hoje o detentor dos poderes da segurança pública do Rio de Janeiro nós temos que fazer um levantamento qual o envolvimento dele com todas as empresas de reboque do estado do Rio de Janeiro com os pátios e quem é o padrinho dele? quem é o padrinho do Tadeu? algum deputado? algum secretário? se for meu irmão está levando também é isso que nós temos que levantar proponho vou propor por mim já realizávamos aqui já deliberava a condução coercitiva dele porque ele não vai vir novamente vai desrespeitar essa casa nós já encaminhamos a comissão de transporte presidida pelo deputado Dionísio Lins para que ele possa fazer a convocação do senhor Tadeu o deputado Otoni está sem microfone e ele pediu uma parte na sua fala concedi o deputado Otoni senhor presidente caros colegas componente desta comissão senhoras e senhores presente na mesa eu quero parabenizar essa comissão pela coragem de trazer esse assunto a discussão que quem vê Rodrigo, Mourinho Alain e Pobel lá na rua vocês já estão sendo qualificados como xerife pela garra pela ousadia dos senhores em trazer à tona essa irregularidade que está acontecendo e já acontece há muito tempo e eu nunca vi uma parceria tão perfeita com o governo do estado e prefeitura do município porque já que tem elementos do município e estado claro está havendo alguma coisa aí que a gente precisa esclarecer então a minha fala é só para parabenizar essa comissão pela iniciativa e eu fico aqui pensando para quem não tem a informação todos nós somos deputados da base do governo do governador ou seja nós estamos mexendo na ferida cortando na pele quando nós falamos aqui sobre o DETRAN que está ausente a reunião ou a PM ou a polícia civil isso nós estamos mexendo com o governo do estado e consequentemente com a possibilidade de amanhã o presidente DETRAN o secretário de polícia militar ou de polícia civil entender que essa comissão está incomodando alguns interesses deles não é? mas independente de nós termos essa percepção de que estamos incomodando interesses talvez até do governo do estado nós estamos aqui colocando o dedo na ferida e mostrando de que a nossa isenção não obstante nessa casa votarmos em favor a favor do governo do estado mostrando a nossa isenção de que precisamos apurar a bem da população do estado do Rio de Janeiro e dou a quem doer e parabéns os guerreiros que estão na rua e eu me proponho também ir vamos convidado vamos pra cima boa Tony muito obrigado deputado Tony deputado Felipinho Raves só queria pedir uma gentileza o deputado Paul Bell fez duas ou três perguntas ao Detro eu só queria pra gente não perder o senhor vai ter que se ausentar é vou ter que sair meio dia e meia então eu vou pedir então um momento pra que o deputado Felipinho Raves possa se pronunciar e depois a gente passa as perguntas eu vou até no final da minha fala fala muito rapidamente eu vou até fazer um questionamento e até um apontamento ao Detro assim eu não poderia deixar de estar aqui primeiro parabenizar essa comissão são três comissões aqui envolvidas pra organizar o nosso estado do Rio de Janeiro eu como representante da Baixada Fluminense sou morador de Nova Iguaçu lá tem uma uma estrada muito conhecida que é a estrada de Madureira todo dia tem operação do Detran na estrada de Madureira mas é especificamente localizado no bairro Cabo Sul ontem eu estive também com a prefeita de Japeri ela falou também que tem muitas operações em Japeri acaba que prejudica muita gente e a gente recebe relatos de várias pessoas que tem que rodam no Uber no mototáxi Uber assim como o Pombel falou no mototáxi Uber e que tem seu veículo apreendido e deixa de levar o ponto de cada dia pra casa então assim eu queria muito participar como estou aqui pra poder entender queria muito que o Detran estivesse aqui eu achei uma falta de respeito gigante não mandar nenhum representante pra poder estar aqui respondendo os questionamentos dos deputados eu queria também dizer ao Detro por que não fazer operação nos ônibus também os ônibus são de má qualidade pra nossa população que a gente vê ônibus pneus carecas em péssimas condições janela não abre e a gente observa isso no dia a dia a gente não vê uma grande operação da mesma forma que tinha que montar o governo presente tinha que montar também pra poder o Detro presente pra poder prender especificamente os ônibus que transporta o trabalhador aqui do estado do Rio de Janeiro que vem da Baixada que vem de várias regiões pra poder trabalhar aqui no centro ou seja na Barra da Tijuca e os ônibus não são tão fiscalizados tem uma fiscalização mas eu queria que intensificasse mais essa fiscalização nos ônibus e no mais presidente parabéns mais uma vez eu tenho um compromisso agora meio dia e meia queria agradecer a presença do presidente lá de Rio das Ostras meu grande amigo Maurício que tá aqui presente presidente da Câmara vereador lá de Rio das Ostras vem participar com a gente obrigado pela tua presença e parabéns mais uma vez por tudo que vocês estão fazendo aí nas ruas a população tem sentido representadas através do trabalho de vocês eu quero também estar perto participar pode me convidar que eu tô junto não faço parte da comissão de desordem urbana eu tava até cotado pra si mas todos estão convidados deputados essa comissão não é específica de 3, 4, 5 é de todos os deputados aqui o nosso único objetivo realmente é atender a população o senhor será sempre muito bem-vindo uma pessoa que eu tenho um carinho especial obrigado pelas suas palavras e tenho certeza que sob sua observação deputado Ratim Giovanni Ratim tem muito a contribuir com isso o deputado tem feito um belíssimo trabalho também inclusive de apreensões a ônibus irregulares e é um tema que depois a gente vai adentrar ainda que é sobre quem fiscaliza o Detro porque a gente trouxe a CPI a Naturg e trouxe a Genesa a Genesa que fiscaliza a Naturg eu pergunto hoje quem fiscaliza o Detro onde é que tá o papel da G-Transp nisso tá na hora da gente começar a cobrar a G-Transp a quem também eu peço pra que fique consignado em ata pra que na próxima reunião foi convidada mandou representante tá aqui perdão então a G-Transp tem que se posicionar sobre o serviço do Detro porque se não me falha a memória posso estar equivocado mas vou puxar em outro momento o Detro já esteve debaixo do guarda-chuva da G-Transp não? não teve? CETRAN CETRAN é uma empresa é uma autarquia própria vinculada ao governo executivo ok assim como assim como nós estamos fazendo o papel de fiscalizar essas operações dos agentes do Detran porque eles se sentem os intocáveis porque eles tratam a população com arrogância com deselegância a voz dele é a última tá preso o carro e acabou e quem vai fiscalizá-lo? somos nós então Felipim sinta-se à vontade você não precisa estar participando da comissão membro você é o órgão fiscalizador do Estado e ali é um serviço prestado pelo Estado então todos os agentes públicos do Estado estão sujeitos às nossas fiscalizações nós temos poder de polícia em qualquer fiscalização que nós realizarmos com comissão ou sem comissão nós fomos eleitos para isso para fiscalizar poder legislativo órgão fiscalizador presidente pela ordem deputado Marcelo Dino aqui está nos acompanhando pela TV Alerj e prestando solidariedade incentivando o trabalho da comissão e assim como se manifestou o deputado Felipinho Raves dizendo que estará conosco também nas próximas fiscalizações pedindo para que nós possamos fazer essas fiscalizações também em Duque de Caxias uma saudação ao deputado Marcelo Dino quero só dar a oportunidade do Detro responder as perguntas do deputado que ele está de saída só para sim tá então responde ao deputado Felipe depois só para contextualizar aqui a sua pergunta sobre os ônibus das 2.831 multas aplicadas esse ano pelo Detro 1.583 foram nos ônibus quanto ao recolhimento o procedimento legal recolher o ônibus até a garagem e ele resolveu o problema imediatamente e retornar o serviço para que a população não fique sem o veículo de transporte para o seu trabalho então assim só para contextualizar fica parecendo que o Detro só atua em cima de carros e vans não não muito mais de 50% das multas que o órgão aplica em cima dos ônibus inclusive inclusive não então somente os regulares sem falar nos ônibus irregulares deixa eu aproveitar a oportunidade porque o o nobre o senhor José né senhor José aproveita aqui a oportunidade para fazer uma pergunta o Detro ele tem poder de fiscalização e apreensão apenas em vans ônibus ou transporte ou em carros particulares também o Detro tem essa atribuição todo o veículo que tiver fazendo transporte irregular intermunicipal qualquer veículo veículo de passeio não pode não pode se tiver transportando irregularmente ou seja de um município para o outro sem o devido contrato ele está irregular mas cidadão comum dirigindo seu carro não é atribuição do Detra não a gente não fiscaliza trânsito só o transporte se configurar que ele está transportando pessoas e oferindo algum recurso com aquilo indevidamente e aí nós estamos falando vamos esquecer o Uber classificando todos os aplicativos aquilo que é lotada se não for uma família que contratou toda ela junta no mesmo endereço para outro endereço vai estar irregular eu estou só fazendo só lhe fiz essa pergunta porque na última quinta-feira nós passamos na Lagoa e havia uma operação inclusive eu fotografei um carro apreendido todos os carros que estavam em todos os rebotes estavam lacrados com adesivo do Detro sim aí entra na sua resposta o Detro hoje tem convênio com a Segove convênio formal todas as operações que são contratadas que são determinadas pelo governador pela Segove junto com os outros órgãos o Detro participa dentro dessa legalidade os rebotes também são do Detro? os rebotes são nossos nós entramos com a infraestrutura e qualquer tipo de irregularidade no transporte quantas empresas fornecem o rebote? no Detro só tem contrato com uma empresa chamada APL e o contrato é de serviço ele contrata tanto os reboques quanto os pátios é tudo um contrato único e ela é um valor único ou tem um valor adicional por cada carro rebocado? o valor do transporte do reboque ele é do reboque não tem nada não tem acréscimo não tem produtividade é um contrato com a empresa do serviço e por que o cidadão cada carro rebocado numa viagem só pagam 5, 6, 7 taxas? dependendo do veículo o veículo custa muito mais caro o senhor perguntou com muita procedência se a gente levar um caminhão um guincho uma 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 cegonha uma cegonha aquilo tem um preço que custa muito mais caro do que o outro então é cobrado do cidadão o mesmo valor que fosse um guincho único é o transporte do veículo dele então no caso o reboque levar 15 motos são 15 taxas diferentes para ele levar para ele levar os 15 motos ou uma carretinha auxiliar cada veículo rebocado é um preço conforme a tabela do próprio governo do estado mas 15 motos serão 15 taxas iguais certo? sim é conforme você não acha que isso lesa a população que estão pagando 15 taxas do mesmo transporte? deputado eu acho até que isso pode ser visto mas é uma questão legal há de convir que é uma viagem só há de convir mas o serviço que é feito o cuidado com aquele veículo se aquele veículo tiver qualquer dano a empresa tem que indenizar da mesma forma que o outro se tiver transportando um só mas isso não é uma defesa isso é uma maneira do contrato e é o que o governo do estado determina que se faça então é contratado conforme o governo do estado determinou até que já foi só um minuto já foi a pauta da minha pergunta aqui Rodrigo e quem direciona para qual pátio o dentro se tiver no convênio da Segov é o órgão que diz para onde aquele veículo vai no nosso caso a gente se leva sempre para o mais próximo isso é o que está tratado o que é visto com a empresa ou seja contratou a empresa qual é o lugar mais próximo independente da quilometragem o valor é o mesmo presidente a gente consegue pedir ao Detro a relação das multas do último ano dos 12 meses porque eu fiquei meio encucada com esse número que você me falou a respeito dos ônibus a gente tem como ter acesso por favor Detro claro claro já vou pedir aqui para que envia agora mesmo você pode me encaminhar o nome do convênio não entendi o nome do convênio aqui o convênio com a Segov a gente pode providenciar também por favor peça para constar requerimento com o nome do convênio o convênio valor não o convênio não tem valor o contrato da PL eu mando os dois para o senhor ótimo aqui presidente só uma outra questão muito rapidamente é a questão das linhas de ônibus a gente recebe muita reclamação também da população que as empresas de ônibus só rodam no horário de pico e não tem constância isso aí também é fiscalização de vocês também do Detro então a gente recebe muitas reclamações por exemplo num certo horário os ônibus rodam para poder pegar passageiro após a pandemia a gente começou a ter esse problema com a população que fica horas e horas no ponto de ônibus aguardando e às vezes não tem o ônibus para poder ir trabalhar ou fazer qualquer as suas atividades então isso é uma outra questão importante também da gente estar ressaltando aqui com relação ao quadro de horário isso é um é um estudo técnico na demanda do que o cidadão o horário que tem e toda vez que o cidadão entra com uma reclamação ou mesmo que o quadro não está sendo cumprido isso é verificado e fiscalizado caso haja uma necessidade de um grupo de chegar em qualquer lugar e está demorando também é analisado pela área técnica e solicitado à empresa de maneira que haja um equilíbrio também daquilo que é contratado junto à empresa Presidente, falta só uma pergunta que ele me deu qual o vínculo jurídico dos cinco imóveis listados no site eletrônico do TEC como depósito são de propriedade do estado ou são locados isso eu tenho que verificar ainda sobre todos eles mas com certeza isso é um contrato com a empresa ela tem que fornecer como é que ela lida com isso e a locação sim é um serviço é um serviço é guincho e pac agora aqui Presidente são cinco depósitos do DETO certo? sim para atender o estado do Rio de Janeiro sim no momento mas já está esse contrato não todo o estado o contrato é para são dois lotes que estão contratados é uma previsão um estudo para o lugar e os outros lotes não foram contratados não foram contratados então esses cinco são localizados onde? região metropolitana na cidade do Rio de Janeiro e o sul fluminense é onde acontece isso Presidente região metropolitana tem 15 municípios que lugares da região metropolitana? pode falar o Danilo além do bom dia a todos ele também é o nosso coordenador de fiscalização sobre essa pergunta dos pátios aqui na no caso é o lote um e quatro o lote um compreende os municípios do Rio de Janeiro São Gonçalo e Niterói e o lote quatro é o sul fluminense se quiser eu posso mandar também o lote um porque são só três municípios é fácil lembrar mas o lote quatro é bem maior que o sul fluminense me permite deputado Paul Bell claro que o interesse nosso é o sul fluminense e respeito as cidades do sul fluminense mas até em homenagem às fiscalizações que fizemos recentemente eu gostaria de meter nessa primeira assentada sobre a região metropolitana quantos pátios há a disposição do Dietro hoje na região metropolitana na região metropolitana temos o pátio Vargem Grande Engenho da Rainha desculpa vou acessar aqui a informação Vargem Grande Engenho da Rainha Seropédica e até relacionei aqui Barra do Piraí o senhor mencionou quatro não a região metropolitana não é toda não é toda a região metropolitana não hoje vou reformular a pergunta hoje quantos pátios na região metropolitana há disposição essa operação que está acontecendo agora pode ser revocada são três quais são eles Vargem Grande Engenho da Rainha e Seropédica então por exemplo uma operação que acontece como bem disse o deputado Pobel em Maricá é bem provável ou possível que o cidadão tenha seu carro rebocado para Seropédica pode ser Seropédica pode ser Rio de Janeiro mas essas operações quem define para onde vai é o próprio Detran é o Detran que determina para onde vão esses veículos não importa quem define quem defina se é o Detran ou o Detran o governo do estado do Rio de Janeiro ou o poder executivo aí o cidadão tem o carro rebocado em Maricá possivelmente uma operação irregular porque constatou que ele está com o pneu o estepe careca reboca o carro da pessoa de Maricá para Seropédica o que contraria qualquer normativa de trânsito como bem disse o deputado Alain eu posso fazer uma e não há nenhum movimento do governo do estado para resolver a vida do cidadão antes do do Danilo fazer o adendo isso foi o alvo de todas as reclamações que eu recebi ontem da operação do Detran em Maricá que os carros estavam sendo rebocados para o Rio de Janeiro ora falta de respeito com a população é inaceitável inconcebível você tirar o carro lá da região praticamente quase dentro da região dos lados Maricá é a última cidade da região metropolitana e trazer para cá para a capital é um transtorno que a população do Maricá não merece sofrer assim como a população de todos os outros municípios que tem que se despecar quilômetros e quilômetros para poder regularizar e tirar seu carro duas horas e quarenta minutos de deslocamento para o cidadão buscar o carro e não é só falta de respeito deputado eu sempre me pergunto sobre empatia seja sincero profunda o seu coração se fosse um veículo seu vindo de Maricá para a capital como que você se sentiu para a capital não para a seropédica obviamente não traria satisfação mas a gente também recebe informações que o Detran pode ter convênios com esses municípios que podem dispor dessa logística de paz o caso que a gente está dando é real o caso que a gente está dando é real é um cidadão que nos que teve o carro rebocado em Maricá e o carro foi para seropédica só para dizer que o seguinte o artigo 4 da portaria 5611 do Detran deixa claro que veículos deveriam ser removidos para depósitos com circunscrição sobre a via então está aqui artigo 4 artigo 4 que é quinto quinto portaria 5611 está aqui bem claro delimitar a distância sobre a via artigo 5 perdão então deputado essa portaria é por isso que o Detran que diz para onde vai quando ele apreende mesmo usando os nossos veículos através dessa operação conjunta determinada pelo governo do estado é por isso que ele determina qual rebota porque ele tomou a decisão de apreender o veículo então esse é o problema quando é nosso está dentro da égide do transporte que é os 100 quilômetros a gente preconiza busca ter no máximo 100 quilômetros que é um depósito particular se a pessoa precisar tirar o seu veículo é um que um transporte contratado pelo particular normalmente usa e a gente busca esse caminho quando é possível se não a gente busca um convênio com os municípios do interior a gente já enviou para todos os municípios tentando esse convênio então o que o senhor está me dizendo é que quando um veículo é apreendido e um município levado para outro município isso é uma determinação do Detran exclusiva do Detran não o senhor não entendeu quando ele apreende pelos motivos dele de trânsito ou na operação conjunta usando os nossos e-box previsto nesse convênio com a Segov que é quem determina nós entramos com essa infraestrutura ele diz para onde vai porque ele apreendeu o veículo de toda forma não importa de toda forma ele tirar um veículo de maricá e levar para a seropédica é extremamente abusivo extremamente abusivo a gente precisa inclusive o deputado Rodrigo Marinho dar uma olhada para criar uma lei para acabar com isso isso é vergonhoso porque não é claro não é transparente a gente não sabe se o pátio para onde está indo é o pátio do amigo do amigo não tem não tem nada claro e eu fico eu fico triste de não ter um representante do DETRAN aqui responde para falar deputado da Índia 3.097 veículos apreendidos em todo o ano passado deputado Ratinho com a palavra por favor bom gente boa tarde a todos e a todas quero cumprimentar aqui o presidente Alan Lopes estendo os cumprimentos para todos os meus pares público presente eu através da comissão de transporte já queria deliberar já que trata-se de discutirmos assuntos de combate à desordem pública que nas próximas audiências também chamasse publicado a comissão de pessoa com deficiência e também combate à pirataria e se possível a NTT gostaria que a a Flavinha que a frente da comissão trabalha direto com o presidente Dionísio Lins anotasse superintendente da PRF e se possível o secretário de fazenda quando eu falo isso gente é que engloba um monte de coisas como desordem pública eu tive fiscalizando em São João de Meritia onde apreendi oito ônibus irregulares ônibus com lanterna quebrada lacre adulterado placa inelegível desde 2018 ônibus sem pagar licenciamento atrasado em mau estado de conservação a própria vistoria do Detro não tinha um selo anos sem realizar e aí quando eu me deparo com os reboques a máfia do reboque que eu já quero aqui frisar que não me salve a memória Rodrigo Amorim o deputado Pobel nós votamos contra a máfia do reboque a lei que proibia mas infelizmente a lei parece que foi inconstitucional e aí não vingou mas eu me deparo com os reboques com o mesmo estado que os ônibus inclusive o ônibus só pode ser apreendido se tiver com três pneus carecas um ablite do reboque que prende o carro do cidadão aonde um cidadão meritiense na minha terra perdeu uma brasília apreendida que não deixaram nem ele retirar o equipamento que ele trabalhava dentro o alimento que era pão doce covardia apreenderam o veículo desse morador da minha cidade é triste falar isso mas eu gostaria que chamasse esses órgãos gostaria também de fazer algumas perguntas porque a G-Transp não manda funcionários para ficar nessas fiscalizações a gente precisa disso porque que o secretário de transporte também o secretário de transporte não manda funcionários para acompanhar porque quando o parlamentar vai fazer uma uma vistoria e até mesmo precisa apreender o reboque igual vossa excelência foram lá o Rodrigo Amorim também fiscalizar esse reboque parado em lugar proibido vocês sentiram falta de um funcionário também competente para apreender se fosse o caso aquele reboque então assim esses órgãos precisam estar presentes e quando eu chamo a PRF para dentro do assunto e a CFAZ é porque entra diversos ônibus nas barreiras de outros estados e nosso estado e ali ônibus que precisa ser fiscalizado a NTT que não tem ônibus que quando na legislatura passada eu fui fiscalizar o ônibus em vez de vir com pessoas vinha com produtos piratas vindo do Paraguai de São Paulo e hoje eu não vejo essas fiscalizações por parte do DETRO da NTT e da própria PRF a barreira fiscal hoje não apreende mais ônibus não para e eu gostaria que também entrasse com requerimento de informação pela comissão para saber quantos pátios existe credenciado hoje no governo do estado endereço nome dos sócios a quantidade de veículos apreendidos de 4 anos para cá qual o critério para leiloar o bem apreendido de um cidadão e saber por isso que eu quero chamar aqui o secretário de fazenda se a arrecadação das diárias dos depósitos públicos está batendo na fazenda ou até mesmo no município de origem onde se encontra o pátio então eu termino a minha fala aqui e nas próximas audiências eu vou estar presente se preciso muito bom já queria estar com a o requerimento pronto em mãos para me tomar minhas atitudes cabíveis junto com essa honrosa comissão obrigado deputado ratinho bom deputado ratinho deferido todos os pedidos de vossa excelência espero que a assessoria tenha anotado cada um deles e então logo nós elaboremos esse requerimento de informações encaminharemos e convidaremos todos esses órgãos que vossa excelência solicitou aqui quero fazer referência nesse momento ao vereador do município do rio de janeiro vereador rogera muri a quem cumprimento e convido para sentar a mesa conosco aqui por favor vereador que também faz um grande trabalho de fiscalização aqui e passar a palavra ao deputado rodrigo amorim presidente só umas perguntas aqui de forma muito objetiva cumprimentando o vereador rogera morim cumprimentando o vereador de rio das hoje também que estava conosco até no presente momento quero me dirigir ao dentro presidente qual a dinâmica desse contrato com a empresa APL existe outro órgão no estado que tenha contrato similar com empresas de reboque eu não tenho conhecimento o que o senhor nos traz é que há um convênio entre o Detro e o Detran não secretaria de governo entre o Detro e a secretaria de governo e que nas operações que são capitaneadas pela secretaria de governo ela utiliza esse aparato fruto do contrato do Detro com a APL é isso? a empresa os reboques do Detro ou seja da empresa APL eles têm participado dessas ações que têm acontecido à exceção da operação lei seca porque senhor presidente até onde me consta a única operação protagonizada pela secretaria de governo é a operação lei seca então o Detro atua na operação lei seca correto? eventualmente sim quando é chamado com os reboques não existe a operação lei seca sem reboque? não não conosco o Detro não atua ele fornece a estrutura atua em todas as operações lei secas com o reboque correto? sim perfeito o Detro atua com os seus reboques também nessas operações que não são a lei seca? existe outra operação que é integrada entre todas as polícias as duas polícias mais o Detran e o Detro como é o nome dessa operação? ela já mudou de nome deputado siga legal ela tinha esse nome aí e eu acho que mudou de nome mas a gente entra com essa infraestrutura quando é solicitado pela Secretaria de Governo meu caro se o Detro quem participa da operação não sabe o nome da operação quem saberá? como eu disse para o senhor a operação chamava-se siga legal e ela até onde a gente foi informado ela teve uma nova reunião e ia ter ia mudar o nome e nós não participamos dessa nova reunião não fomos convidados mas fomos informados que ela mudaria de nome tudo bem aí nessa operação siga eu pressuponho deputado Tony que essa operação siga seja essa que nós exibimos aqui no vídeo porque se não for essa não esses 20 não eram nossos então aqui a gente já começa a desvendar algumas questões existe no Rio de Janeiro uma operação chamada Operação Lei Seca que é capitaneada pela Secretaria de Governo existe outra operação que ao que parece parece ser a tal Operação Siga que também é capitaneada pela Secretaria de Governo porque a Secretaria de Governo que tem a relação com o Detro é ela que chama ela que detém o poder da direção dessas operações e existem outras operações que sabe-se lá Deus quem comanda já que não são os reboques do Detro que a gente viu ali naquele naquele afronta ao cidadão fluminense não é o reboque do Detro então é alguém que está fazendo essa operação o Detro disponibiliza de quantos reboques Bom pelo contrato por volta de 15 reboques mas pelo pelo contrato há a previsão de terceirização desse reboque também então não tem como mensurar com exatidão a quantidade o senhor pode disponibilizar esses contratos terceirizados mas me permite presidente não obstante a disponibilização que é óbvio que tem que fazer mas olha só Rodrigo só que eu não entendi só que ficou meio no ar existe o contrato Detro APL correto certo e aí existe uma terceirização da terceirização eu não quero chegar nesse aspecto se me permite deputado Paul Bell só para só para pontuar é que o excelência perguntou é essa outra ação que o Detro não participa nem com a logística de partes e reboques perfeito o que chegou ao nosso conhecimento que é a empresa opção ativa que participa dessa outra operação que é contratada de quem o senhor sabe não sei a empresa Foco tem algum contrato com os senhores não conosco não é somente a PL o senhor tem conhecimento da operação da empresa Foco em alguma instituição do estado do Rio de Janeiro não temos conhecimento a empresa Foco era aquele aquele reboque careca o pneu careca que estava lá e deve estar essa hora lá na frente do Detran mas olha só atormentando a vida das pessoas essa tal empresa Foco deputado deputado Rodrigo pelo que o Danilo explanou aqui essa Foco pode ser uma terceirizada da PL não não eu quero chegar nesse aspecto se me permite não é isso agora eu só quero entender o seguinte existe esse contrato Detro a PL tem um valor mas nesse contrato como que é como que é como que você pede mais reboques como que você como que o Detro solicita mais reboques é diante de que de que número diante de que diante da necessidade se a gente tiver mais de uma operação em alguns lugares e ela não tiver como atender se ela tiver outra demanda ela tem que mesmo não sendo o guincho dela ela tem que prover o reboque beleza tá bom Zé mas o contrato reza com quantos reboques isso que eu não entendi fica no ar ela pode ter 15 hoje a mãe pode ter 50 de acordo com de acordo ah vamos arrecadar mais aí pega mais 50 reboques é isso? a demanda ela tem que atender a obrigação o contrato atual dela é atender a qualquer tipo de apreensão do Detro então ela precisa contratar e ter um guincho à disposição me pega o contrato social eu queria que a mesa suja o contrato social os nomes dos sócios o capital social dessa empresa isso a gente vai requerer todas elas vão vir agora o presidente até deferiu inclusive mas assim é importante que a gente não saia dessa audiência hoje sem explicações minimamente incríveis exemplo todo contrato público e presumo que esse contrato seja um contrato nos ditames da 8666 o contrato do Detro com a APL que dito pelo Detro é o único contrato de serviço de reboque ele tem um valor pré-definido qual o valor do contrato do Detro ainda que não seja exato qual o valor do contrato do Detro com a empresa APL eu já solicitei o contrato inteiro eu não tenho acesso o senhor tem que ter o mínimo conhecimento do valor o senhor tem que nos dar uma ordem de grandeza se é um contrato de 1 milhão de 100 milhões de 50 milhões de 10 reais eu já pedi isso não, mas não é medir o senhor tem a obrigação de nos informar agora senão o senhor não está capacitado para estar na posição que está me perdoe se o senhor me fizer uma pergunta sou presidente da comissão de constituição e justiça se o senhor me fizer qualquer pergunta relativos a números eu posso não lhe fornecer com exatidão mas eu vou te dar um valor muito aproximado senão não teria competência para estar o doutor eu já pedi o valor do contrato o senhor tem a obrigação de nos dizer nesse momento o valor estimado eu não quero o valor exato quero o valor estimado quero uma ordem de grandeza a APL tem um contrato que ela é remunerada por aquilo que ela transporta com as diárias e com as leilões o contrato administrativo o contrato administrativo pressupõe o valor senhor o contrato administrativo pressupõe um valor claro e o objetivo isso é regramento dos contratos públicos presidente então que nos diga deputado Rodrigo olha só o senhor o senhor entrou em contradição agora não não entrei não o senhor falou que tinha um valor de contrato fixo agora você falou que é variável que é de acordo com o que é rebota de acordo com o que é recado o contrato fixo é aquilo que ela arrecada aquilo que é transportado com valor fixo e as diárias são fixas então parte da premissa é o seguinte Rodrigo a empresa participa a mafa é pra arrecadar quanto mais a reconto mais a reboca mais a arrecada eu vou chegar lá pô Bel nós não temos além de não termos o contrato além de não termos isso é criminoso o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje se contrata uma empresa sem valor pré-definido 4 milhões de reais o valor total do contrato o valor total do contrato a outra coisa nós não participamos de operações unitárias do Detran tudo que é a operação deles é deles eu estou questionando a relação contratual da empresa APL com o Detro o senhor tem um contrato de 4 milhões de reais assinado com a empresa APL como é a remuneração desse contrato é por mês ou nos 12 meses ou no prazo de vigência do contrato esse contrato ele é de 2020 se eu não me engano e ele tem esse valor é total desde ele até o final então hoje até hoje só se pagou 4 milhões APL essa parte financeira tem uma diretoria financeira eu sou diretor técnico operacional entrei no Detro tem 4 meses todas as ordens de serviço já é tempo suficiente do senhor ter conhecimento do que acontece no Detro todas as ordens de serviços operacionais são da minha diretoria e nenhuma operação do Detro sai sem ordem de serviço nenhuma delas a gente não está discutindo isso agora estou falando me atendo ao contrato existe um contrato que o Detro paga 4 milhões de reais para uma empresa chamada APL para a empresa entregar o que? reboques quantos reboques quantas viagens estão previstas nesses 4 milhões de reais? todas as que forem necessárias serem removidas no momento tudo que foi removido até hoje foi atendido me perdoe o senhor está equivocado nessa informação o senhor está equivocado claramente equivocado não existe um contrato que fale tome 4 milhões de reais e faça tudo que eu demandar o senhor está subestimando a nossa capacidade de inteligência não isso presidente não dá boa ou o Detro demonstra capacidade ou confesso não tenho capacidade de falar mais nada está encerrada a sessão porque o que o senhor está fazendo é uma trapaça está conosco ou o senhor não está sendo franco ou o senhor está é perdiversando omitindo a realidade ou o senhor não tem a menor capacidade de estar onde está não tem motivo para isso mas então vamos ser objetivos eu não vou fazer a avaliação do senhor eu vou repetir então eu vou repetir são 4 milhões de reais o que está previsto em 4 milhões de reais eu não tenho acesso ao contrato meu Deus mas quem tem um diretor do Detra está me dizendo que não tem eu sou o diretor técnico então tudo bem eu imagino que com 4 milhões de reais tem uma previsão de uma quantidade mínima ou uma quantidade obrigatória de realização de viagens como eu disse para o senhor eu já solicitei agora o senhor nos fala e disse ao deputado Paul Bell que dependendo da quantidade de apreensões e viagens esse contrato é variável sim senhor variável como? esses 4 milhões são a base de que? em que varia esse contrato? quanto mais fruto das arrecadações que se faz com diárias com as taxas de reboque esse contrato é repassado para a PL ou para os cofres do Rio de Janeiro? o percentual desse contrato vai para a PL sob forma de remuneração e o Detro e o governo do estado recebe através do Detro isso não existe a outra parte isso é máfia do reboque eu queria que constasse também o nome disso é máfia do reboque no Rio de Janeiro acobertada pelo Detro e pelos diretores do Detro faça essa afirmação categoricamente e se o senhor se sentiu incomodado alesado me processe o senhor como diretor do Detro faz parte da máfia do reboque do Rio de Janeiro é a afirmação que eu estou lhe fazendo o senhor se sentiu ferido tem todo o direito de me processar eu estou afirmando o senhor vou repetir o senhor faz parte da máfia do reboque do Rio de Janeiro então infelizmente eu vou ter que lhe processar me processe me processe o senhor não tem condições de dar a informação que está dando o senhor não tem condições de estar no carro que está o senhor está brincando com a nossa cara aqui o senhor está desrespeitando um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete parlamentares eu vim aqui responder e tentar responder tudo aqui o senhor está falando é ludibriar a população do Rio de Janeiro é sim senhor então o senhor agora me afirme em que que esses quatro milhões dizem respeito e em que que a empresa ganha rebocando cada vez mais o cidadão do Rio de Janeiro o senhor não pode chegar aqui e dar um número leviando um número abstrato e não dar informação concreta para uma comissão dentro da Secretaria Legislativa não estou leviando nenhum já eu falei que o contrato vai estar disponível no mês passado quanto a pele embolsou me diga já pedi isso também o senhor não sabe responder absolutamente nada eu não tenho contexto de cabeça então o senhor está cobertando isso que está acontecendo eu não estou cobertando já pedi o senhor está cobertando o que está acontecendo no Rio de Janeiro não está no Rio não tem condição de continuar dessa forma eu vim aqui vou pedir o senhor está nos fazendo de palhaços o Neto está fazendo todos os deputados dessa casa de palhaços deixa eu pedir aqui a gentileza eu queria fazer um caminhamento só um minutinho diretor além dos partes dos reboques a pele administra mais alguma coisa como por exemplo leilões sim senhor faz tudo faz tudo reboca faz leilão faz guarda faz tudo faz o diabo e tem mais é o contrato da China é o contrato da China sabe por quê? porque eu sou o presidente do DER deputado Paul Bell eu contrato a sua empresa tá e aí fala assim faz tudo mas o senhor omitiu essa informação faz tudo o senhor disse que era só o senhor disse que a administração era só de pátio e de reboque o senhor omitiu a informação se faltar contrato aí o DETRO controla de alguma forma as empresas que são terceirizadas ou quarteirizadas pela PL como é que pode isso presidente como é que pode o gestor de um contrato público o senhor falou que é o gestor do contrato não alguém falou que era o gestor do contrato como é que pode um contratante a gente precisa extrair o ofício daqui pro TCE presidente porque não pode eu ia fazer esse caminhamento não pode você sequer saber quem tá sendo quarteirizado ou terceirizado ou quinteirizado nós temos que ter em mãos isso é brincadeira eu peço a assessoria pra encaminhar o requerimento de todos os pagamentos efetuados desde 2020 até agora pra nós vermos alteração eu garanto que esses últimos dois meses a empresa arrecadou abusivamente com esses rebotes aí que tão acontecendo na cidade e aí o senhor quando eu questionei que o senhor tinha caído em contradição porque quando eu fiz a pergunta ao senhor o senhor falou que tinha um valor fixo aí depois falou que o valor tá então me permite uma parte deputado Paul Bell assessoria da comissão obrigado Flávio o pernoite dele também é cobrado isso tudo é um serviço de parte de rebote determinado pelo próprio estado o Rodrigo ele falou que existe uma diretoria financeira ele tá mentindo deputado Paul Bell ele tá mentindo e afirmo de novo quer me processar mais uma vez o senhor é mentiroso só um segundo que eu quero ser processado de novo além do que eu afirmei anteriormente o senhor é um mentiroso o senhor é um mentiroso deputado o senhor vou repetir vou repetir pra ficar bem claro o senhor é um mentiroso eu nem lhe conheço eu lhe conheço o senhor é mentiroso o senhor é mentiroso o senhor é mentiroso não o senhor não tá nos respeitando o senhor não está nos respeitando o senhor não está nos respeitando e vou lhe dizer porque esse cidadão é mentiroso a PL administração de pátios e leilões tecnologia da informação aqui ó a PL a administração isso aqui são os contratos vigentes no DATROIS a PL administração de pátios e leilões reboque lote 4 apenas o lote 4 vigência assinado em 2021 do 1 de 19 vigência 20 do 1 de 24 60 meses 6 milhões de reais agora vamos mais uma a PL administração de pátios e leilões lote 1 assinado 22 do 12 de 21 vigência 20 do 1 de 24 tempo de duração do contrato 24 meses valor do contrato 43 milhões de reais o senhor teve a cara de pau de vir aqui e falar que o contrato com a PL é 4 milhões de reais o senhor é um mentiroso o senhor é um mentiroso o senhor é um mentiroso pra mim não tem condições mais de permanecer com a audiência presidente e olha que coisa curiosa deputado rodrigo amorim a PL só um minuto a PL tem a sua situação ativa desde do mês 7 de 2015 a PL tá aqui ó natureza jurídica sociedade limitada simples situação ativa desde o mês 7 de 2015 a PL agora olha que curioso a Foco tá ativa também data de abertura mês 7 de 2015 é pura coincidência a Foco e a PL foram constituídas no mesmo mês e no mesmo ano o senhor permite uma parte presidente claro funcionário Pedro da Secretaria de Fazenda acabou de me passar aqui agora que você faz arrecada uma parte e o Detran outra parte e eu informei ele que através do requerimento de informação a gente vai querer saber valores do ano de 2020 pra cá igual o Pobel acabou de falar aqui mas uma coisa que me desperta aqui como é que o erário público é burlado na apreensão de um veículo se o Detran só pode fiscalizar ônibus e vans veículos que transporta pessoas porque que essa mesma empresa tá apreendendo o veículo com o Detran então se o Detro estiver ali na operação e o Detran apreender um veículo o Reboque essa empresa a PL vai fazer a função quem ganha a PL sem ter participado de uma licitação pertinente o Detro arrecada também nos cofres públicos essas apreensões sim então não é só igual o Detran igual o Presidente posso sobre o questionamento antes de você responder eu quero que você faça também responder junto essas operações que tem sido denunciadas e aí nos remete a máfia do Reboque a máfia da arrecadação você me diz que é uma operação que existe um convênio entre o Detro e a Casa Civil né não é isso deputado Rodrigo deputado Alain Índia Detro Segove no mínimo nessa operação tinha que ter funcionários ou coordenadores da Segove não é o que acontece acontece o agente do Detran usando o Reboque do Detro isso aí e prestigiando a PL a PL e seus terceirizados e seus quarteirizados mas os terceirizados e os quarteirizados é justamente aumentando a arrecadação rebocando o carro do cidadão porque ele falou que o Reboque fica disponibilizado de acordo com a demanda você não tem um contrato com o Reboque fixo isso não existe é variável hoje nós vamos operar com 50 Reboques mas vamos botar 200 e sabe o que deve estar acontecendo Rodrigo a PL remete a foca terceirização a foca também não deve ter quantidade de Reboques suficiente aí quarteiriza e quarteiriza e ninguém controla e ninguém controla é isso que está acontecendo essa é a máfia do Reboque me desculpe a minha afirmação aqui mas o que a gente escuta hoje é a máfia do Reboque é isso nós estamos lidando com a máfia do Reboque a máfia do Reboque e repito que os indivíduos que são gestores que não sabem dar as explicações pertinentes que assinam esse tipo de contrato que mentem numa comissão participam ou acobertam ou são lenientes com a máfia do Reboque não tem outra afirmação eu vou mais além Rodrigo nós temos um grupo dominando a máfia do Reboque e a partir do momento que vira um grupo vira uma organização criminosa nós temos uma máfia sendo sendo manipulada não sendo tendo uma organização criminosa junto com a máfia é organização criminosa porque você tem a máfia da multa você tem a máfia da diária você tem a máfia do pátio é uma organização criminosa e aí já é caso de polícia que se faz que se faça presente na próxima reunião o delegado é responsável de ser especializada sem dúvida nós temos que fazer presente aqui deputado Paul Bel presidente ainda sobre o Detro e o ministério público posso falar ainda sobre o Detro de forma muito rápida ao Detro cabe ao que entendi aqui depreendi a fiscalização ou regulação seria do transporte de passageiros correto? correto não municipal municipal é determinação das secretarias municipais e regulamento o transporte naquele município legalizado eu que saio da Tijuca pego o ônibus para a barra da Tijuca o Detro não tem interferência nenhuma nisso não aí é a prefeitura do Rio de Janeiro já vai da sua secretaria a mesma coisa em Niterói Maricá cada cidade tem a sua responsabilidade o interestadual a NTT e o estadual intermunicipal Detro o Detro faz a regulação desse transporte concorda? é o Detro que determina quais são as linhas imagino que tem a licitação para isso agora se o Detro faz essa concessão existe uma secretaria de transporte que é quem deveria fazer o edital ao meu ver deveria ser da secretaria de transporte licitando como a secretaria de transporte faz o trabalho de concessão da barca como faz o trabalho de concessão do metrô da supervia a secretaria de transporte é o agente responsável por fazer promover as licitações para com base nos seus estudos a concessão da exploração do serviço de passageiros rodoviários intermunicipais concorda? bom o Detro ele é vinculado à secretaria de transporte do estado então é algo que regula o transporte rodoviário mas quem faz o edital é o Detro ou a secretaria? junto com a secretaria de transporte o estudo é em conjunto que é o que está acontecendo e aí o Detro submete esse tipo de transporte para a AG Trans por exemplo? não eu passageiro peguei um ônibus do Rio de Janeiro para Magé tive um problema eu posso acessar a AG Trans de alguma forma? não o Detro mas eu não consigo compreender se a gente tem uma agência de serviços públicos aí é para os deputados aqui se a gente tem uma agência reguladora de serviços públicos de transporte do estado do Rio de Janeiro que pode meter o bedelho como se diz no popular na barca no metrô na supervi não pode se meter no transporte rodoviária qual a lógica disso? desculpa excelência eu sei que isso não é definido pelo senhor é por lei é por lei inclusive de 87 a lei de criação do Detro então a gente muda a lei simples bom e sobre simples que fique aqui como indicativo do produto dessa não é porque eu sou um liberal no campo econômico não mas eu defendo aqui a extinção do Detro que não serve pra nada a não ser infernizar a vida das pessoas quem faz a concessão do serviço de transporte rodoviária é a Secretaria de Transporte ponto final como autoridade estadual governo do estado faz a concessão do serviço de transporte olha vamos criar mais x linhas para os municípios x y z bota o edital na rua faz o contrato uma vez realizado o contrato não é quem faz o contrato que fiscaliza o contrato que diabo é isso então eu faço um contrato contigo e eu próprio fiscalizo esse contrato não faz o menor sentido a partir do momento que se tem uma agência reguladora de transportes públicos é a agência reguladora de transportes públicos que tem a obrigação de fazer presidente a regulação a fiscalização do cumprimento das condições desses contratos não é aquele que assina o contrato que fiscaliza o próprio contrato isso é uma regra básica da vida a minha filha de 12 anos de idade sabe isso então que fique aqui uma motivação primeiro lugar para a extinção do déficit que não serve para absolutamente nada a não ser dotar os seus cargos com pessoas incompetentes com todo respeito deve haver alguém competente lá mas eu estou profundamente ofendido com o que aconteceu hoje não serve para absolutamente nada a não ser infernizar a vida das pessoas ou ajudar a infernizar porque o Detran quer infernizar a Segovia quer infernizar vai lá pede ajuda para o Detran que tem um contrato com uma empresa que não se sabe qual é o valor que pode terceirizar quarteirizar quinteirizar ou seja quer meter sem blitz hoje chame o Detran que o Detran empurra a rebote e que inclusive deputado recebi aqui uma matéria até de 2018 que disse o seguinte caminhão apreendido é leiloado sem aviso por edital seropédica isso aqui inclusive é da empresa PL cita inclusive o nome da sócia dessa empresa eu acho que vale inclusive isso aqui está caminhando para uma CPI da máfia dos reboques na Assembleia Legislativa e vale encaminhar também eu peço que a assessoria preste atenção para que nós possamos fazer pedir ao deputado Dionísio Lins a convocação da sócia administradora dessa empresa PL para que ela possa dar os devidos esclarecimentos a essa casa e eu fico curioso em saber onde é que está a Getransp nisso porque a meu ver e eu já quero propor aqui deputado que nós possamos fazer um projeto de lei alterar se é para continuar o Detran tem que ficar debaixo do guarda-chuva da Getransp porque sem fiscalização do jeito que está é uma vergonha ou extingue ou vai para a Getransp nós vamos convocar todos os deputados uma reunião nessa casa para fazer esse encaminhamento deputado Pobre presidente visto que é um problema que vem assolando todo o estado do Rio de Janeiro e aí você mede pelos deputados de correntes ideológicas diferentes unidos num propósito que tem sido o seu eleitorado a sua população assolada com essa máfia que atormenta a população eu faço coro com vossa excelência deputado Rodrigo Amorim que já começamos a colher a assinatura hoje para abrirmos a CPI da máfia do Reboque no Rio de Janeiro já passou foi o que eu disse anteriormente nós estamos lidando com uma organização criminosa nós vamos ter que sim a partir de agora também junto a comissão e futuramente com a CPI as nossas investidas acompanharam a da força policial nós estamos lidando com pessoas de alta perucurisidade são máfias organização criminosa está mexendo no vespeiro vespeiro está claro vespeiro e visto que 43 milhões de reais num contrato quase 5 milhões no outro ninguém quer perder 43 milhões fora o que ganha no extra então deputado Rodrigo olha as cifras faço coro com vossa excelência no sentido de começarmos hoje e eu peço a mesa as assessorias para já preparar a minuta dessa CPI para que nós possamos já começar a colher assinatura hoje da CPI da máfia do Reboque eu quero só por respeito deputado ouvir o senhor Ricardo Teles que é um pedido do deputado Dionísio Lins o senhor Roberto Augusto o senhor Wellington o senhor Ricardo Teles por gentileza presidente só um minuto por favor acabei de entregar a sua assessoria aqui o contrato e a modificação que atingiu lá que não tinha chegado anteriormente 4 milhões esse contrato mãe está não sei só para esclarecer aqui para que não haja dúvida que passou de 4 milhões para 43 milhões foi isso? exatamente só 10 vezes mais eu não estava no órgão na época e era o que nós recebemos o senhor é o preposto do órgão hoje sim eu estou respondendo ao senhor as referências assim eu estou respondendo ao senhor eu estou falando as minhas acuações são referentes ao dentro então eu estou explicando para a comissão se a gente não vai buscar a gente ia se conformar com a sua informação que são 4 milhões são 43 assim como eu também recebia a mesma informação no momento e logo em seguida chegou o complemento então eu refaço as minhas palavras o senhor não faz parte da máfia o senhor é enganado é vítima da máfia olha só das duas uma ou o senhor é vítima ou o senhor faz parte o senhor pode fazer suas considerações simples o senhor me ofendeu de graça aqui sem motivo nenhum não eu não ofendi eu falei a verdade eu falei que o senhor é um mentiroso falei que o senhor é um mentiroso falei que o senhor é um mentiroso sem problema não vamos o senhor mentiu o senhor mentiu eu não menti eu só dei a informação eu falei a informação errada eu não ia mentir o senhor afirmou pereitoriamente que era 4 milhões só que eu desvendei falei que era 43 milhões é isso o senhor tem a petulância de falar aqui que o seu órgão assina um contrato que não tem nenhum regramento da 8666 não tem valor fixo que as pessoas arrecadam o que querem que é permitida a terceirização a quarteirização a quinteirização se o senhor acha que isso não diz respeito e um tapa na cara do cidadão fluminense eu perdi eu perdi o senso do que é então tudo bem se o senhor está ofendido busque os seus direitos na justiça não retira uma palavra que falei o senhor é mentiroso o senhor é mentiroso o senhor ou faz parte da máfia o senhor ou é membro da máfia ou é vítima da máfia das duas uma ou enganado que não sabe nada igual o presidente Lula que não sabe nada eu sou servidor público a minha vida lamentavelmente a gente tem o tipo de servidor como o senhor lamentavelmente lamentavelmente se o senhor se ofender o problema é seu o senhor é mentiroso o senhor é mentiroso despreparado e mentiroso o senhor é mentiroso se eu não desvender o senhor o senhor ia enganar todos os deputados dessa casa o senhor falou que o contrato era de 4 milhões mas são 43 milhões o senhor é mentiroso o senhor é mentiroso respeite a Assembleia Legislativa quando vier aqui ou não venham faça como o Tadeu faça como o Tadeu quando vier aqui respeite os deputados dessa casa o que o senhor está fazendo é brincadeira com os deputados que representam a cidade do Fluminense agora está ofendido azar o seu azar o seu me processe aliás o desafio que o senhor me processe que vai ser em juízo uma boa oportunidade de desvendar toda essa orcrim que a gente está desvendando aqui me processe Obrigado deputado Rodrigo Amorim eu queria passar a palavra ao senhor Ricardo Teles senhor Ricardo o senhor dispõe de 5 minutos para fazer suas considerações Boa tarde a todos boa tarde a todas a democracia ela propõe isso esses debates a gente lamenta que todos não estejam aqui presentes mas em nome do deputado Dionísio Lins e em nome do taxista do Rio de Janeiro somamos 45 mil trabalhadores taxistas que também somos vitimados por essa desordem urbana sofremos multas andamos nas ruas nos pontos de táxi nos aeroportos a rodoviária não aguentam mais também os trabalhadores taxistas sofrendo tantas multas o deputado Dionísio é um militante forte da nossa categoria defende a nossa causa e nós estamos aqui também para fazer essa denúncia queremos dizer que nós trabalhadores taxistas não aguentamos mais essa desordem urbana entendemos que precisamos de fato retomar o Rio de Janeiro colocar o Rio de Janeiro num lugar onde nós merecemos que ele esteja porque o aeroporto do Galeão onde eu represento está fazendo agora importando esses voos que saíram vão sair do Santos Dumont para o Galeão precisamos ordenar o serviço público de táxi de transporte individual de passageiros tanto no aeroporto do Galeão assim como no Santos Dumont e na rodoviária quero dizer que não estou falando em nome apenas do taxista que opera no Galeão mas em nome do taxista que opera no Santos Dumont que opera na rodoviária que opera em todas as esquinas e todas as vias do Rio de Janeiro assim em nome do Instituto Brasileiro que também milita em favor da categoria de táxi e do ordenamento público eu quero dizer assim seria de muita importância que todos estivessem presentes para que a gente de fato manifestasse o nosso descontentamento com determinados serviços públicos na próxima estarão e nós por convocação eu gostaria de que a categoria do táxi também fosse convidada doutora Flávia em nome da comissão de transporte para que a gente fizesse realmente coro a essa fala dos deputados que há uma insatisfação comum na nossa sociedade não somos parte da sociedade e queremos um Rio de Janeiro pujante para frente com transparência como diz o deputado precisamos que os atos republicanos sejam de fato fundamentados dentro do Rio de Janeiro para que o Rio volte a crescer e é isso que nós precisamos quanto taxistas como trabalhadores da cidade do Rio de Janeiro obrigado pela oportunidade obrigado senhor Ricardo que se faça presente as outras oportunidades a gente quer se fazer presente aqui certamente estarão presentes eu quero passar a palavra agora só um minutinho coordenador ao coronel Paulo Afonso Cunha que foi convidado também pelo deputado Dionísio Lins para que possa fazer uso da palavra o senhor dispõe de cinco minutos coronel senhor presidente senhores deputados caríssimos senhoras e senhores eu estou muito feliz com o que estou vendo aqui essa iniciativa e eu fui secretário quatro anos implantamos o código de trânsito na gestão do senhor Luiz Paulo Cunha obrigado pelo general Serqueira que era o secretário e não queria eu sou coronel PM a minha função é a polícia ostensiva da ordem pública que até hoje não está sendo feita aqui então mas foi e fomos implantarmos e depois tivemos oito anos de uma experiência presidente da NIT Trans com o reboque lá em Niterói sem problema nenhum inclusive eu gostaria de dizer que eu estou admirado aqui que a apreensão senhor a apreensão de veículo não existe no Brasil como penalidade desde 5 de outubro de 88 penalidade aplicada pela autoridade de trânsito no processo 65 dias depois ou 90 dias depois da infração não existe ninguém será obrigado estamos numa casa de leis a constituição federal diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei é por isso que o nosso taxista falou na importância da democracia a democracia é a lei que é a vontade da maioria expressa está lá no artigo 5 cláusula pétrea da constituição federal e não há lei no Brasil que garanta a nenhuma autoridade brasileira apreender um veículo de 5 de outubro até 2016 era penalidade ou seja na rua não podia eu vi lei seca eu vi cheguei falar no programa na rádio não pode aprender veículo lacrimense se fala lacrimense não há não há é ilegal é abuso e fui lá na emerge o nosso desembargador Ciro me chamou como fui chamado às 11h30 da manhã aqui e o desembargador Nacife disse que toda toda veículo apreensão ele ia decretar a perda da função pública do funcionário que assinou então não existe apreensão de veículo senhor eu vi aqui gente falando em apreensão como se fosse eu já vi os veículos apreendidos não existe nem como penalidade a partir de 2016 estou falando que está na lei excelência não pode e desde 5 de outubro não perdão 23 de setembro de 97 não existe apreensão de veículo como medida administrativa elencadas no artigo 269 da lei 9.015 vou forneço eu estou no atisar para o senhor e elencadas no artigo 269 da lei 9.503 código de trânsito brasileiro que diz o que são medidas administrativas e no 256 diz o que são penalidades a autoridade de trânsito aplica penalidade e a autoridade e os agentes podem aplicar as medidas administrativas pois bem e eu vejo esse festival de apreensão excelência que uma comissão dessa está na hora de dar um basta que apreender veículo do cidad o povo brasileiro votou isso que apreender veículo de ninguém senhor não pode o que existe que foi confundido algumas vezes aqui com apreensão é a remoção está aqui quem removeu 60 mil veículos em Niterói durante 8 anos remoção sem gastar um tostão com reboque falei para um município outro dia ele disse não agora aqui é diferente quer gastar dinheiro com reboque eu gastava zero ainda colocava milhões das multas pagas no cofre no erário e o dono da empresa contratada zero custo zero ele por causa do 271 parágrafo único as despesas com remoção está lá na lei federal senhor não estou inventando nada só fui obrigado pelo general e pelo prefeito a estudar para implantar aqui 97 98 99 e 2000 e agora fico vendo essas coisas incríveis veículo sendo apreendido de madrugada deixando criança como eu já vi na rodovia fui lá a mineira nunca a moça não vou deixar por causa não é por causa de mim não só não pode apreender veículo prensão é penalidade era penalidade agora não é nem mais deputado desde 2016 a presidente Dilma assinou uma lei federal alterando o código de trânsito e revogou a penalidade penalidade na rua não pode aplicar penalidade por causa dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório eu me ponho à disposição o deputado Dionísio já me conhece desde que comandei o 9º batalhão em 1994 está à disposição todos esses dispositivos legais eu queria fechar porque os 5 minutos já está chegando eu só queria dizer que eu acho que o Detran e o Detro não devem saber disso foi bom o senhor trazer o Detran é o órgão executivo do estado para condutor e veículo no sistema nacional o Detro até precisa entrar no sistema nacional ele ainda não está ele não é órgão rodoviário que é o DR e não chega a ser órgão executivo você só tem órgão executivo para condutor e veículo o Detran para estacionamento circulação e parada é o município cada município os 74 integrados ao sistema é autoridade e eu não entendo mas eu queria dizer duas coisinhas que está no legislador constitucional e que eu me identifiquei com aquilo que o taxista falou sabe o que está escrito na constituição excelência que eu sou obrigado porque eu dou aula por isso que eu sei de cabeça a mobilidade urbana eficiente a mesma que criou a segurança viária disse que a união os estados e os municípios tem a obrigação de promover mobilidade urbana eficiente como direito de todas as pessoas artigo 144 parágrafo 10 na constituição causa uma pétria não não pétria não é o centro com a pétria 144 parágrafo 10 é o do sistema de segurança pública e eu fico admirado ver um ablitz tudo engarrafado a lei seca tudo lá em Niterói eu ia no prefeito eu ia uma vez mandei sair o capitão não quis me obedecer mas o governador mandou ele teve que sair terminou o revenho e fez uma lei seca na principal via de Niterói isso não é legal por quê? queria fechar com essa presidente só sabe o que a lei de trânsito que está em vigor desde 1997 diz no artigo 1º parágrafo 5º eu gostaria de instar os companheiros do DETRAN quem estiver e principalmente a autoridade do poder legislativo os órgãos executivos de trânsito artigo 1º parágrafo 5º eu sei de cabeça porque dou aula porque sou decoreba não os alunos me cobram me cobram os órgãos e entidades o DETRO não é órgão é entidade o órgão é na linha direta o DETRO é da administração indireta os órgãos mas o legislador é pródigo é o povo que a melhor coisa que tem nesse país é esse povo os órgãos e entidades executivos de trânsito darão prioridade prioridade tem que gastar 40 milhões é com isso que eu vou falar aqui agora darão prioridade porque está num texto maior darão prioridade em suas ações a defesa da vida tem que diminuir o número não pode ser atropelado lá da vida da saúde e do ambiente isso isso no artigo primeiro parágrafo quinto pode ler na lei 9.503 excelente eu sou muito amigo do seu filho sou admirador do seu filho isso agora eu queria completar presidente dizendo que o código de trânsito brasileiro que é o pai de tudo isso que se faz aí é a lei federal que estabeleceu ele trata lá efetuar transporte remunerado em veículo não licenciado para tal fim aquilo que o nosso companheiro falou bem está no código de trânsito é gravíssima pois ele começa a cuidar de punição de penalidade de infração no artigo 161 ele leva 160 artigos vê como é que esse povo é sábio tratando de organização tem um artigo presidente o capítulo artigo 7.4 e os seguintes são da educação não sei eu não vejo educação eu não vejo organização eu vejo dinheiro para rebocar e remoção por estacionamento proibido é prevista não precisa gastar dinheiro com reboque viu reboque é zero ele recebe ele administra o local e e gasta para isso e recebe as despesas do 271 parágrafo 1 primeiro as despesas com remoção estado e estada decorrente de infrações previstas nesta lei serão de responsabilidade do proprietário o legislador chama aquela remoção e a estada de despesa desculpa mas eu estou à disposição tenho muitos anos tenho estou na reserva remunerada recebendo até menos do que eu tenho mas vou chegar lá do que eu mereço mas estou no teto então estou à disposição para somar nessa luta bonita parabéns fiquei feliz hoje aqui muito obrigado porque eu vejo na rua tudo errado e achava que os senhores também não estavam vendo mas estou vendo estamos atentos Deus abençoe muito obrigado desculpa não tem o que se desculpar provavelmente nós vamos fazer a indicação de vossa senhoria para dar uma aula para o Detran e para o Detra porque provavelmente eles não tiveram essa aula não vou mandar para o deputado Dionísio Lins para oferecer essa legislação que eu citei que é importante não pode não não existe a pressão de veículos eu sou advogado a ver eu fico com pena porque ele o desembargador perguntou sabendo que assinou pediu aprende que não é obrigado 277 parágrafo 4 não é obrigado a soplanar o desembargador é pródigo viu obrigado coronel senhor presidente quero só fazer um minutinho só fazer aqui referência ao meu amigo deputado Júlio Rocha que chegou aqui agora para compor a mesa e passar a palavra para o deputado Ottoni na qualidade de membro suplente dessa comissão todos são membros efetivos todos os 70 fica à vontade eu quero propor que o coronel Paulo Afonso contribua com a nossa comissão certo já o seu vasto conhecimento que nos surpreendeu até aqui na mesa com a sua explanação a respeito do assunto claro sugiro a mesa a comissão que de alguma forma convide o coronel Paulo Afonso para contribuir com o que nós estamos discutindo e queremos a solução desse problema obrigado senhor presidente obrigado deputado Ottoni passar a palavra ao meu amigo deputado Júlio Rocha se tiver alguma pergunta fazer alguma consideração e depois então encaminharmos ao final dessa audiência que infelizmente teve a ausência de muita gente importante mas que certamente estarão aqui na próxima audiência por convocação deputado Júlio Rocha primeiramente boa tarde a todos é fico muito feliz com a criação dessa comissão a gente acabou virando vidraça né que hoje em dia o certo é errado os valores se inverteram eu acho que você fazer o certo hoje é visto como você fazer errado quero citar o o o o eu peguei eu acabei estando em outros compromissos não consegui chegar a tempo mas pra gente ir nessa nesse fluxo aí de 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 pancada que a gente tem levado aí é ontem saiu no RJTV a matéria dos veículos com sirene e no código de trânsito no consta que veículos fiscalizadores podem andar com carro com sirene e a gente vive fiscalizando nosso telefone não para de chegar denúncia o tempo todo então a gente tem essa dificuldade de se locomover quando eu falo que os valores se inverteram a pergunta não era por que a gente anda com sirene a pergunta sim era por que o trânsito do Rio está horrível desse jeito então assim a gente tem que começar a olhar em relação ao Detro eu vou fazer a fiscalização em cima do Detro que o Detro só persegue van e esses ônibus todos quebrados ficam andando na rua aí então isso que está acontecendo a gente tem que descobrir na raiz o que está acontecendo ônibus com goteira sem ar-condicionado funcionando pneu careca tudo rodando aí o Detro não o Detro dá multa em van que está empoeirada fala que está sem condições de uso então assim os valores estão se invertendo tem pessoas tem pessoas que está se beneficiando disso e atrás de quem está se beneficiando que nós vamos atrás obrigado deputado Júlio Rocha queria perguntar se algum deputado mais gostaria de fazer uso da palavra caso não queira algum dos diretores gostaria de fazer uso da palavra só também queria agradecer a presença de vocês que foram os únicos que estiveram aqui presentes para responder as suas perguntas então eu deixo aqui o meu muito obrigado em relação ao que o deputado Giovanni Rattin mencionou sobre a atuação do Detro além de regular o transporte que temos falta de passageiros e porque o uso desse reboque que a gente utiliza não somente para o transporte regular cadastrado do Detro mas também para combater uma máfia que existe no estado do Rio de Janeiro que é o transporte clandestino que fomenta o crime organizado eu posso elencar aqui eu tenho várias razões mas eu posso elencar cinco aqui evasão fiscal lavagem de dinheiro extorsão e ameaças tráfico de drogas tráfico de drogas e fora a concorrência desleal nós agimos com base legal até que a lei MUD nós agimos o que está preconizado em lei inclusive estadual nós temos a lei 4291 artigo 13 dela está em vigor que determina que quaisquer tipo de veículos que forem flagrados operando transporte regular de passageiros o Detro poderá remover esse veículo para o depósito público não é regra do Detro é regra que está inclusive vindo da casa do povo inclusive tem a lei 3756 2002 que na prática eu sou fiscal do Detro desde 2007 estou coordenador há 3 anos então de carreira eu sou fiscal do Detro nós temos aqui a lei 3756 2002 que autoriza o poder executivo a desemplacar os veículos que foram flagrados realizando transporte clandestino que na prática como fiscal eu nunca vi e que essa competência inclusive seja do Detran é o que está na lei na redação da lei nós temos aqui a época em 2007 quando o transporte complementar intermunicipal foi regulamentado foram feitas algumas considerações inclusive no decreto antes de antes do governador decretar um deles é lembrando o aviso 51 do TJ de 2006 o enunciado 12 que reza o seguinte ao regulamentar o transporte público passageiros pode o ente público no exercício do seu poder de polícia estabelecer a apreensão do veículo com pena ao transporte regular eu sei que o tema apreensão gera essa só que no caso aqui não é trânsito a gente está lidando com a atividade econômica que é o transporte passageiros e no caso aqui de uma atividade ilegal que fomenta o crime organizado e o Detran tem desempenhado um papel importantíssimo nesse combate colaborando inclusive com as forças de segurança só para pontuar que precisava falar isso inclusive só para não vou me delongar muito temos aqui a lei de 2021 a lei 9348 que inclusive autoriza o poder executivo a implantar um programa de estímulo operacional aos policiais civis e militares para atuação do combate ao transporte regular de passageiros e no artigo 2º dessa lei no parágrafo único diz que essas operações só podem ocorrer com a presença do Detro está na norma e o fiscal do Detro eu sei que o assunto talvez não seja muito não seja esse nós entramos em 2007 tivemos um aumento salarial em 2008 e estamos até hoje com isso congelado mas essa lei só contém policiais, militares e civis e vão trabalhar conosco e o fiscal do Detro por força de uma lei em 2014 não faz luz a essa demanda e para finalizar nas rodovias estaduais o decreto 43012 que compete ao Detro exercer nas rodovias estaduais a fiscalização no intuito além das competências previstas a fiscalização com o intuito de coibir o transporte clandestino em relação aos carros de passeio vamos lá dos anos 90 quando foi estimulado a carona solidária com o intuito de mitigar essa questão da mobilidade isso com o tempo perdeu a finalidade porque passaram a utilizar desse incentivo para começar para oferir lucro passar a ter vantagem nesse serviço e o que era comum era se ver ônibus vans combis hoje carros de passeio também utilizam em relação a Uber 99 hoje tem a lei federal 3.640 que regulamentou isso no Brasil todo então o fiscal do Detro quando a preem quando remove um veículo para o depósito quando fala da Uber não é a Uber que o Detro não regula plataforma de aplicativo isso não compete ao órgão vai verificar se aquele veículo de fato está utilizando a plataforma para realizar o serviço se não estiver vai ser autuado e conforme deve ser que está previsto na lei 4.291 obrigado então é só essa consideração por favor Presidente antes de Vossa Excelência encerrar eu queria fazer um encaminhamento visto no no rumo que a que a audiência hoje tomou nós temos uma empresa que tem um contrato milionário com o Detro que não ficou claro aqui como que é esse contrato como que é a vigência do contrato como que existe as características como são as características do contrato então eu queria propor aqui a mesa e deliberar a convocação dos sócios da empresa APL e do presidente do Detro para a próxima reunião convocação e também da da empresa Foco da empresa Foco também que teve abertura no mesmo ano e mesmo mês da APL esses encaminhamentos nós faremos a comissão de transporte na pessoa do presidente Dionísio Lins para que ele faça a convocação deixando claro que não é convite é convocação sim, convocação exatamente deputado Ratinho eu peço que a minha que a assessoria convide os sócios da APL os sócios da Foco o presidente do Detro convocado para a próxima e agora vamos vamos aos convites então o convite será a NTT pelo deputado Giovanni Ratti superintendente da PRF convite e o secretário de fazenda convite também convite ele não teve o convite não teve oportunidade se ele vai ser cortês e esperamos uma resposta do Detran que também não compareceu sendo deselegante e a gente pode liberar durante a reunião fechada nem mandando um representante ah, e a convocação do Tadeu também para a gente não esquecer a junta do Tadeu quando esse tem que vir quero só dizer aos senhores aqui do Detro e também da Getransp que aliás da Getransp nós vamos cobrar muito a participação de vocês vamos trabalhar nessa casa através de um projeto de lei para que o Detro fique debaixo do guarda-chuva da Getransp dizer que nós não somos contra nenhum tipo de fiscalização muito pelo contrário nós estamos fiscalizando para saber se as fiscalizações estão sendo feitas de maneira correta o que está acontecendo é o contrário são fiscalizações abusivas fora da lei como a gente já provou várias vezes caminhões com pneu careca documentos irregulares uma série de irregularidades e isso a gente não vai permitir afinal de contas nós fomos eleitos pelo povo para fazer esse tipo de trabalho de fiscalização essa máfia é uma máfia antiga todo mundo já conhece no Rio de Janeiro por isso essa comissão foi criada para que ninguém fosse alvo exclusivo disso isolado e nós vamos mobilizar outros deputados nessa casa e vamos fazer a população saber quem são aqueles que estão abraçando essa causa afinal de contas é uma insatisfação generalizada na sociedade em relação a essas operações abusivas que acontecem diuturnamente na sociedade presidente a gente vai saber do apoio dos deputados ou não agora com a criação da CPI da máfia do Jeboa que vão ver quem vai ser os deputados que vão assinar quem vão ser os deputados que vão se omitir nesse momento de fragilidade da população do Rio de Janeiro perante essas operações irregulares que estão acontecendo e apreensões abusivas dos veículos das pessoas que muitas das vezes estão ali utilizando o seu veículo por ir e vir e acaba sofrendo a arrogância a intolerância porque nós sabemos que a lei faculta se o problema for resolvido no momento o carro não deve ser rebocado mas como existe a máfia da arrecadação com os reboques vereador Rogério Mourinho e aqui eu exalto a presença de vossa excelência que passa por isso no município do Rio de Janeiro com a Secretaria de Ordem Pública que vem multando desenfreadamente as pessoas que são trabalhadores tanto os taxistas quanto os motoristas de aplicativos então a gente também repudia a atitude da Secretaria Municipal de Ordem Pública que está tendo a mesma prática do que o Detran então presidente saio daqui satisfeito ou melhor satisfeito pelo andamento da comissão pelo empenho pela garra dos deputados mas insatisfeito com a ausência de algumas pessoas que muitas vezes não respeitam o parlamento estadual parlamento esse que eu já disse aqui a prerrogativa principal de nós parlamentares é a fiscalização porque você falou quem vai fiscalizar os fiscais tem que ter alguém que fiscalize esse papel é nosso e de antemão eu estou muito empolgado e já começar agora a colheita da senatura da CPI da Máfia do Reboque sem mais presidente e só para ficar registrado e consignado em ato então vamos repetir para não ter para ficar bem claro convites a NTT Superintendência da PRF Secretaria de Fazenda PM e Polícia Civil bem como Comissão de Pessoas PCD com Deficiência e também de Combate à Pirataria solicitação do deputado Giovanni Ratinho assim como as outras deliberações que foram as convocações dos sócios da empresa Foco a PL presidente Detran do Detro e do senhor Tadeu é o que ficou deliberado aqui encaminhado para a comissão de transporte presidida pelo deputado Dionísio Lins queria salientar presidente como citou o combate à pirataria eu sou o presidente da comissão de combate à pirataria da Assembleia Legislativa quero também que se faça presente na convocação para convocar os outros membros isso e eu sou o vice-presidente da comissão de pessoas com deficiência registrado então aqui os deputados presidentes vice-presidentes não havendo mais o que tem sim convidar o delegado da especializada de combate à pirataria ok o delegado e crimes organizados a Drácula a Drácula nada mais havendo a tratar agradeço a presença de todos uma boa tarde a Drácula a Drácula a Drácula a Drácula Legenda Adriana Zanotto